4 agora em Campo Grande. CBN Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia, está começando mais uma edição do nosso CBN Campo Grande, nosso programa de todas as manhãs, programa de jornalismo, de informação, programa que traz para você aqui em Campo Grande, informação de Brasília, de Dourados, de Três Ragoas, de Aparecida do Taboado, de Paranaíba, muita informação aqui de Campo Grande. E hoje, olha só, hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2019, agora são 8 horas e 35 minutos e o caminhão do Serasa itinerante vai chegar hoje a Campo Grande. A Giovana Dalsacra tem mais informações. O caminhão do Serasa consumidor visa prestar serviços financeiros para a população. Além disso, oferece treinamento a professores da rede pública sobre educação financeira. Muito bem, nós vamos dar mais detalhes, mais informações com relação a essa ação do caminhão itinerante da Serasa daqui a pouquinho aqui na CBN. Começa a operação Dia dos Namorados do Procoma aqui em Campo Grande. A Ingrid Rocha tem o destaque. A operação Dia dos Namorados vai até o dia 11 de junho, véspera da data. Em entrevista à CBN Campo Grande, o subsecretário do Procom, Valdir Custódio, deu mais detalhes sobre a operação. Muito bem, nós vamos agora ao destaque policial com o repórter Luiz Vilela. Um motociclista morreu em um acidente entre duas motos na rotatória localizada na rua da Divisão do bairro Paraty, em Campo Grande, na noite de ontem. E além disso, um traficante de 39 anos foi flagrado na madrugada de ontem com 153 quilos de maconha em um veículo que estava estacionado em um posto de combustíveis no município de Rio Brilhante. Vamos a Dourados agora na região sul do estado. Nossa correspondente, Lilian Heck. Frente fria derruba a temperatura para 9 graus em Dourados a partir de quinta-feira. Olha só, hein? A partir de quinta-feira, se a temperatura cai lá na região sul do estado, você já sabe, vai cair por aqui também. Hoje, aqui em Campo Grande, o dia está ensolarado, temperatura na casa dos 24 graus, mas nós vamos agora para Brasília, onde está Márcia Paravise, a correspondente do grupo RCN de Comunicação e da CBN, com o seu destaque. O Conselho do Centro-Oeste aprova a proposta do governador Reinaldo Azambuja que amplia o financiamento para a aquisição de suínos. Olha, essa informação já está, inclusive, no nosso site. Vamos agora falar de esporte, com Isabelle Melo Destaque, aqui na CBN. O ex-meia atacante do corumbaense já deixou o Mato Grosso do Sul e disse em entrevista à rádio CBN Campo Grande que não pretende voltar ao estado e que aguarda a rescisão do contrato. Olha, o que aconteceu com esse rapaz em Corumbá é preocupante. Ele foi substituído no jogo de domingo, discutiu com torcedores. Na manhã de domingo, ele foi procurado lá na sede social do corumbaense por homens armados que foram tirar satisfação com ele. Por sorte, ele se escondeu, acabou não sendo encontrado e deixou o corumbá às pressas, temendo aí pela sua própria vida. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco mais. Mas a reportagem completa também está no nosso site, no cbncampogrande.com.br. Inclusive, uma entrevista exclusiva com ele que você vai acompanhar daqui a pouco também aqui na CBN. Vamos a São Paulo agora. Notícias com Gabriel Dudziak. O São Paulo não terá o volante lisiero para os próximos jogos. O volante sofreu uma torção no tornozelo e só deve voltar após a Copa América. Na quarta-feira, o tricolor paulista enfrenta o Bahia no Morumbi pela Copa do Brasil. No mesmo dia e pelo mesmo torneio, o Palmeiras encara o Sampaio Correia no Maranhão. Enquanto na quinta-feira, o Corinthians recebe o Deportivo Lara da Venezuela pela Copa Sul-Americana. Já o Santos tem a semana livre para treinos e recuperação de jogadores. Muito bem. Nós temos hoje ainda o Hudson Garcia com o CBN Finanças. Tem o Paulo Cruz com o CBN Motors. Tem o Tércio Albuquerque. Vamos avaliar as questões políticas aqui de Mato Grosso do Sul e do país. E hoje também tem a entrevista ao vivo aqui na CBN com o vereador Fritz, que é do PSD. São oito horas e trinta e nove minutos no Comando Técnico. Hoje aqui na CBN, Jusinei Vilela, os estagiários desta manhã, Luiz Vilela e Isabelle Melo. As reportagens que você ouve aqui na CBN vêm de Três Lagoas, com Ana Cristina Santos, Kelly Martins, Tatiana e Simon, Marcelo Marcos e André Barbosa. Lá de Aparecida do Tabuado, Nestor Júnior, ao nosso correspondente. Em Paranaíba, Leonardo Guimarães e Talita Matsushita. Lá em Dourados, nossa correspondente é Lilian Reck. Em Brasília, Márcia Paravise. Aqui na CBN, as reportagens são de Gabi Couto, Ingrid Rocha, Giovanna Dalsaker, Beatriz Magalhães, Isabelle Melo e Luiz Vilela. A direção executiva da CBN é de Estevam Congro e a direção geral do Grupo RCN de Comunicação de Rosário Congro Neto. Apresentação, Otávio Neto. Acompanhe ao vivo este programa pela nossa fanpage no facebook.com.br CBN Campo Grande e no Instagram, arroba CBN Campo Grande. Eu quero convidar você a participar conosco da palestra, da primeira palestra de uma série de quatro que vão acontecer este ano aqui em Campo Grande no programa CBN em Ação. No dia 30, agora, nós vamos receber aqui em Campo Grande a ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon. A palestra vai acontecer lá no Diamond Hall. Você não vai pagar ingresso, mas você pode trocar o seu ingresso por seis litros de leite aqui na CBN, na rua 15 de novembro, 2415. Todo o leite arrecadado pela CBN nesta ação, nesta palestra, será doado para a ACC, MS, que é a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer. Você garante o seu lugar, você garante a sua participação para assistir a palestra ética nos negócios, proferida no próximo dia 30 pela ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon. A gente quer receber você lá, tá? Então, 8h41 agora em Campo Grande, está no ar mais uma edição do CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Você quer fazer uma pós-graduação de qualidade com grandes nomes da sua área? A Unigran Capital acaba de lançar novos cursos de pós-graduação em Campo Grande. Cursos nas áreas da saúde, direito, empreendedorismo, agronegócio, marketing digital e muito mais. Venha estudar com uma metodologia inovadora e os melhores professores do Brasil. Aulas presenciais e aos finais de semana. Não perca essa oportunidade. Confira a lista completa de cursos e inscreva-se em pos.unigrancapital.com.br. Somos os melhores. Somos Unigran. Por você, a gente não para. Crescemos e construímos um hospital próprio com atendimento adulto e pediátrico. Nos reinventamos com mais de 1.700 médicos cooperados. E realizamos oferecendo laboratório próprio com certificação. Para que você não pare. Se reinvente. Cresça. E realize. Unimed Campo Grande. Por você, 46 anos de evolução. Prepare-se para uma nova revolução no comércio. Conheça o programa Senac Comércio. Elaborado por consultores especialistas com trilhas de cursos estratégicas para a sua empresa. Marketing e vendas, finanças, logística e comércio exterior. Aqui, o profissional se capacita, se motiva. E o cliente vive a experiência em todas as plataformas. Inscreva a sua empresa. No Ernesto Café Bar, você encontra o melhor da cozinha brasileira, feita de um jeito informal e delicioso. Além de um ambiente muito agradável. O restaurante fica na rua Manoel Inácio de Souza, esquina com a Espírito Santo. 8h43, é hora da gente saber como fica o tempo e a temperatura em Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Ingrid Rocha. A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira, dia 21 de maio, é de seu claro a parcialmente nublado. Nas regiões sudoeste e sul do estado, tem possibilidade de chuva em áreas isoladas. Nas demais áreas, tem alerta de baixa umidade na parte da tarde. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e máxima 35 graus. Em Campo Grande, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas não deve chover. A temperatura deve ficar entre 19 e 30 graus. No município de Corumbá, a previsão é de sol com algumas nuvens. A temperatura deve ficar entre 21 e 34 graus. No município de Dourados, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã e há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura deve ficar entre 17 e 30 graus. No município de Pontaporã, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã e há possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e máxima 28 graus. Em Três Lagoas, a previsão para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens, mas não deve chover. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e máxima 31 graus. Aeroportos. Oferecimento CVC. Quer férias inesquecíveis, sem preocupações? Vai de CVC. O Aeroporto Internacional de Campo Grande está aberto para pousos e decolagens. Até o momento, dois voos foram cancelados. O voo número 01281 e o voo 01278. O Aeroporto Internacional de Corumbá está operando por instrumentos na manhã desta terça-feira. Ingrid Rocha para a CBN Campo Grande. CBN Campo Grande Política. Oito horas e quarenta e cinco minutos está conosco aqui na CBN o vereador Fritz. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. Pois é, vereador. A gente tem acompanhado a sua gestão, que tem sido pautada com ações fortes na área da saúde e também na defesa do servidor público, dos interesses do servidor público. São duas bandeiras importantes. Com certeza. A gente vê aí a precariedade que a saúde pública se encontra e acreditamos muito no modelo do fortalecimento da atenção básica. E, consequentemente, precisamos aí da valorização do servidor público, que hoje ele está muito criminalizado e a gente tem índices aí de violência ao servidor muito grande pela falta, muitas vezes, de compreensão da sociedade relacionada às condições de trabalho que nós estamos atuando hoje no serviço público. O senhor também é autor de uma lei municipal que alterou o nome da Guarda Municipal para Polícia Municipal. Quando a gente fala nessa relação aí de servidor com a sociedade, a Guarda Municipal também tem um papel importante na proteção e na defesa, né? Com certeza. Hoje a Guarda Municipal é protagonista na questão de segurança pública e ela vem de uma legislação muito antiga, onde inicialmente ela teve uma origem simplesmente como cuidador de imóveis, né? De bens imóveis, patrimônio público, exato. E, na realidade, a Guarda, com esses anos, ela evoluiu muito em várias ações. E, quando você permite legalmente essa nomenclatura, você habilita ela para as ações que hoje já executam no nosso município e que são de prioridade para a manutenção da segurança pública. Essa mudança toda, qual a percepção que o senhor tem? Qual a percepção que o senhor imagina que a sociedade teve em relação à Guarda Municipal? Acredito que... Agora não é mais Guarda, agora é Polícia Municipal. Não, na realidade, a gente está num debate jurídico por uma ação promovida por alguns... Foi contestado. Isso, foi contestado. Mas a gente acredita que, com essa questão da nomenclatura, você empodera mais o profissional e, principalmente, você acua mais os criminosos. A estrutura aumentou, né? A estrutura melhorou da segurança da Guarda Municipal. Sim, o prefeito Marquinhos Tradi tem investido, apesar de estar aí por toda essa crise relacionada à questão de arrecadação e sempre batendo ali no limite prudencial, mas o prefeito, junto com o governador, está investindo, sim, na nossa Guarda. O senhor, recentemente, fez até uma audiência pública com relação aos autistas, né? São ações importantes. A gente falou agora aqui na CBN, no mês passado, a gente falou muito. A gente pôde conhecer um pouco mais também sobre a questão que o senhor, lá em 2017, já vinha chamando a atenção. Qual a importância daquela ação e quais as ações que o senhor passou a desenvolver com relação à pessoa que tem em casa, geralmente, as famílias que têm um autista também? Otávio, a defesa da pessoa com deficiência tem sido também bandeira do meu mandato. Nós temos três projetos voltados a esse grupo da população. E a questão do autista, ela é emblemática para mim, porque ela iniciou através de uma audiência pública que muitas pessoas criticam pela ineficiência. E de lá saiu um grupo de mães, grupos de mães, que é do Prodeteia, o Legislativo e o Executivo, e criaram três demandas extremamente importantes, que é o cadastro municipal, a carteira de identificação e a carteira de acompanhamento. E essa carteira de identificação, eu, no mês de abril, estive em Brasília, numa audiência pública, e apresentei o nosso projeto aqui de Campo Grande para o presidente da Comissão de Deficientes de Brasília. E ele propôs na Câmara de Deputados Federais, e hoje está no Senado, para ser instituído no Brasil inteiro. Qual é o objetivo dessa carteira de identificação? Garantir às pessoas de espectro autista os seus direitos em plenitude. Porque, como ele não tem uma tipificação física, muitas vezes eles são suprimidos nos seus direitos por não terem características. E com a carteirinha, esses direitos serão garantidos. Uau! O senhor também tem autor de uma lei de políticas relacionadas à odontologia para pessoas com deficiência, que também é interessante. Sim, eu não sei se todos sabem, mas nós temos um número muito crescente de pessoas com deficiência física e mental, e que muitas vezes não conseguem ter o seu atendimento garantido na atenção básica, por uma especificação do seu quadro clínico. Muitas vezes eles precisam ser sedados, e os atendimentos odontológicos precisam ser feitos em centro cirúrgico. E até então nós não tínhamos uma regulamentação. Hoje nós temos um serviço no SEM, com três cadeiras de profissionais odontólogos específicos para isso, e nós temos um convênio com São Julião, onde é feito, e nos casos mais críticos, o atendimento a esse profissional até com anestesia geral. Ou seja, são as minorias que acabam ganhando com isso, e é um serviço necessário. Muitas famílias enfrentam dificuldades, e isso é questão da saúde pública também. Sim, lembrando que a pessoa com deficiência física ou mental de forma mais grave, ela tem uma dificuldade de comunicação. Então ele muitas vezes sente dor, você tem uma alteração de alimentação, de peso, infecção, e você pode resolver com essas ações. Vereador, que lei que é essa que dispõe sobre a redução de danos? A gente fala muito a respeito da questão dos dependentes químicos na nossa cidade. Só que a gente não tinha uma política integrativa entre as várias pastas do poder público. Esse projeto de lei, ele faz uma discussão de uma construção de políticas interligando todas essas pastas. Então, nesse período, a gente vai construir ações relacionadas à assistência, à saúde e à segurança. Saúde? Saúde, assistência e segurança. Muito bem. É uma lei que já está em função? Já, já está valendo. Já foi sancionada pelo prefeito. Tem um outro projeto de lei também, que o senhor reapresentou, eu estou vendo aqui na pauta, sobre a construção de banheiros para as pessoas ostomizadas. Primeiro vamos explicar o que é uma pessoa ostomizada. A pessoa ostomizada é por algum problema clínico ou traumático, como foi no caso do nosso presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma alteração no aparelho digestivo. E tem que ser colocado pelo abdômen a eliminação das fezes. Uma bolsa de colostomia. Isso, uma bolsa de colostomia. E hoje... O que é o interesse de um banheiro normal para um banheiro para essas pessoas? Tem alguma... Tem. Hoje, você, por exemplo, se você tem uma colostomia, você muitas vezes tem que se agachar no chão para você eliminar aquele resíduo que tem na bolsa. E após você eliminar, você precisa lavar. E muitas vezes, esse paciente fica constrangido, porque a pia é coletiva. Então, ele tem que sair do canto, do lavabo, e ir até a pia onde todos estão. A adaptação do banheiro é simples. Ela é somente uma elevação para que ele possa desprezar e, ao lado, uma bancada onde ele possa fazer a higienização. Ela pode ser feita de várias formas, não tem um impacto financeiro muito grande. É que, à época, o município estava numa situação que, realmente, ele não iria conseguir adequar essa lei a todos os serviços públicos do nosso município. Isso reapresentou, então? Com certeza. Estamos aí brigando junto ao prefeito, pelo menos que institua nos grandes prédios onde tem movimentação privada. É uma garantia de direito à pessoa com ostomia. São bandeiras importantes. Saúde, a segurança, e são pautas que a gente percebe que, sim, a gente falou aqui de pautas relacionadas ao autista, falamos de odontologia, falamos aqui de pessoas com ostomizadas, são preservar a saúde, buscar a saúde, defender a saúde, uma pauta para o parlamentar, imagino eu, extremamente gratificante. Com certeza, e é como você disse, são minorias que, muitas vezes, são esquecidas. E, por elas não terem, talvez, uma representatividade política que interesse a muitos, elas são negligenciadas. E esse é um compromisso que eu tenho com relação às minorias. Ótimas vezes a CBN, vereador. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. É bom a gente estar pontuando, esclarecendo a toda a sociedade o trabalho que estamos fazendo. Vereador Fritz, do PSD, falando na rádio CBN. Essa entrevista vai estar disponível logo mais no nosso site, no cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande, com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Quer fazer um circuito internacional com guia acompanhante, falando português? A CVC tem. Brasileiros na Itália Artística, sete dias. Inclui transportes, hospedagem com café da manhã, circuito em ônibus e passeios por Florença, Milão, Roma e Veneza, por doze iguais de duzentos e quarenta e cinco reais. Brasileiros em Nova Iorque e Washington, seis dias. Inclui transportes, hospedagem com café da manhã, circuito em ônibus e passeios, por doze iguais de quatrocentos e sessenta e nove reais. Quer férias? Vai de CVC! Design, tecnologia, segurança e sofisticação. Todas as qualidades que nos fazem ser sucesso no mundo todo. Enzo Volvo, com atendimento personalizado. Estrutura completa. Profissionais capacitados, oficina especializada e serviços de qualidade para cuidar do seu Volvo e também de você. Agora em Campo Grande. Desfrute da Enzo Volvo na rua Joaquim Murtinho, dois mil trezentos e trinta e três. Enzo Volvo. O mundo todo só para você. Trânsito seguro. Eu faço a diferença. Eu preciso fazer uma reforma. Ah, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Eu vou garantir o meu futuro. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Cicred. E temos produtos como poupança, crédito, cartões, seguros, consórcios. Sempre com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Abra uma conta no Cicred. O portal jpnews.com.br está sempre ligado. Em tudo que o estado de Mato Grosso do Sul se liga. jpnews.com.br. Sempre ligado. Seu jeito é o que inspira a prefeitura a construir uma Campo Grande bem melhor. É por isso que inauguramos a Clínica da Família no Jardim Caiobá. Vamos inaugurar duas novas escolas de educação infantil. E lançamos o projeto da Vila da Melhor Idade. A inspiração para fazer Campo Grande bem melhor vem da pessoa mais importante. Você. Prefeitura de Campo Grande. Quarta-feira é dia de mata-mata da Copa do Brasil na CBN. O Verdão viaja para o Maranhão. Sampaio Correia. Palmeiras. Às seis e quinze da noite. Com Marcelo Duol e Gabriel Dudziaki. Gatapa! E não é só isso. A rodada reserva um encontro de tricolores. O primeiro duelo será no Morumbi. Vai lá, para de coração. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. São Paulo, Bahia, Bahia. Às oito e meia da noite. Com Oscar Ulisses, Mário Marra e Rafael Prates. Quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo na CBN com os destaques da rodada. Futebol Globo no Rádio. Futebol Globo no Rádio. Futebol Globo no Rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo. O Grupo Funcional tem soluções estratégicas em facilities no Mato Grosso do Sul. Funcional Limpeza Corporativa. Soluções em higienização para empresas comerciais, indústrias e condomínios. É assim que o Grupo Funcional atua há 20 anos, com soluções integradas e responsabilidade socioambiental. Acesse funcionalms.com.br. Fale com um de nossos consultores e receba uma de nossas soluções. Grupo Funcional, 20 anos, 3342-5486. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, a Operação Paz no Campo, com o objetivo de desarmar dois grupos indígenas rivais que disputam o comando da aldeia Alves de Barros, localizada no município de Porto Murtinho. 30 policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande, em Porto Murtinho e em Bodoquena. O trabalho investigativo teve início em 2018 a partir de informações recebidas e repassadas pelo Ministério Público Federal à Superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, a qual realizou a investigação e identificou a existência de dois grupos beligerantes e de suas lideranças, sendo constatada a possibilidade de conflito e vítimas decorrentes de atos de violência, inclusive com o uso de arma de fugo. A operação foi batizada de Paz no Campo, em alusão ao seu objetivo, que é pacificar a aldeia Alves de Barros. Os materiais apreendidos e eventuais presos em flagrante serão conduzidos à sede da Polícia Federal em Campo Grande, onde ficarão à disposição da Justiça Federal. Agora em Campo Grande, nove horas. Nove horas e um minuto agora na capital de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o workshop de crimes de trânsito que vai acontecer aqui em Campo Grande no próximo dia 29 de maio lá na OAB. Daqui a pouco mais, vamos falar aqui na CBN com o chefe de fiscalização do DETRAN, o André Canuto. Repórter CBN Oferecimento Uniprime Cooperativa de Crédito Sólida na atuação Prime no relacionamento E Hospital Proncor Atenção genuína, 24 horas Terça-feira, 21 de maio de 2019 Dificuldades políticas do governo brasileiro para aprovação de reformas podem contribuir para que a economia do país cresça a menos da metade da média mundial em 2019. A avaliação é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em razão da conjuntura, a OCDE reduziu a previsão de alta do PIB do Brasil mais uma vez. A estimativa passou de 1,9% para 1,4% neste ano. Já a economia mundial tem previsão de avanço de 3,2%. Meia tonelada de maconha foi apreendida em Piraí, no Rio de Janeiro. A droga estava dividida em tabletes e escondida em caixas transportadas num caminhão. O motorista contou que havia saído de Mato Grosso do Sul e seguia para a cidade fluminense de Macaé. O homem foi preso. É a maior apreensão de drogas numa rodovia do estado desde o começo do ano. Áreas protegidas da Amazônia perderam o equivalente a seis cidades de São Paulo em vegetação em três décadas. Foram desmatados 953 mil hectares em unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas. Os dados foram compilados por meio de imagens de satélite, pelo projeto MapBiomas e analisado pelo site de notícias G1. A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, enfrenta hoje o Banco dos Réus pela primeira vez. Ela responde a acusações de corrupção em contratos fechados de 2007 a 2015, período em que esteve no poder. O país está há menos de seis meses da eleição presidencial. Kirchner desistiu de concorrer como cabeça de chapa para disputar o cargo de vice. O Irã aumentou em quatro vezes a quantidade de urânio enriquecido para gerar energia. As autoridades de Teherã afirmaram que não foi violado o acordo de 2015, firmado com seis potências mundiais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Irã, mas recuou e disse que não quer uma guerra. O dólar comercial está em leve queda de 0,05%, cotado a R$ 4,102. Praticamente estável, o euro é negociado a R$ 4,578. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. Economia, esporte, política, cidadania. É com a CBN, 93,7 FM, a rádio que toca notícia. CBN Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Cidade. Nove horas mais cinco minutos agora em Campo Grande. Todo recurso do Sistema Único de Saúde, o SUS, é repassado e administrado pelos municípios. A fiscalização de toda essa verba, que chega até a Secretaria Municipal de Saúde, é feita pela Câmara Municipal. E aqui em Campo Grande, a prestação de contas dos primeiros quatro meses deste ano vai ser feita no final deste mês. A Gabi Couto conta pra gente. As Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento e de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande realiza no dia 31 de maio, às nove horas da manhã, na Casa de Leis, a audiência pública com o secretário municipal de saúde, José Mauro Pinto de Castro Filho. Na oportunidade, será feita a apresentação da prestação de contas do primeiro quadrimestre financeiro da pasta. O evento é aberto à população. Da redação da CBN em Campo Grande, Gabi Couto. Os Bastidores de Brasília Com Márcia Paravise Muito bem, você sabe que a CBN mantém lá em Brasília a correspondente Márcia Paravise, que traz pra você informações o dia todo sobre o que acontece nos bastidores da capital do poder lá em Brasília. Olha só, o relator da reforma da Previdência garante que a Câmara vai votar proposta do governo para Bolsonaro. O possível desentendimento com o Legislativo é uma grande fofoca. Márcia Paravise, conta pra gente. O presidente Jair Bolsonaro voltou a destacar nesta segunda-feira a importância da reforma da Previdência, que afirmou que se o Congresso tiver uma proposta alternativa, deve votá-la. O chefe do Executivo cobrou agilidade na votação da proposta. Ao comentar a troca de farpas entre os poderes Executivo e Legislativo, o presidente afirmou que o que há é uma grande fofoca, que parece que, lamentavelmente, uma parte considerável da mídia se preocupa muito mais com isso do que com a realidade e futuro do Brasil nas palavras do presidente. Ele confessou também que o texto pode ser mais salgado para alguns, mas que luta para combater privilégios no Brasil. O relator do projeto, o deputado Samuel Moreira, garantiu que não há outro projeto e que a Comissão Especial vai votar a proposta do governo. Ele se reuniu nesta segunda-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e destacou que o parlamento precisa votar o projeto para tirar o país da crise. Eu já tenho convicção disso há muito tempo. O Brasil está há seis anos com déficit primário. Seis anos. Nós estamos vendo uma grande crise. O governo está com o PLN na Câmara Federal pedindo um crédito suplementar de 248 bilhões, dos quais 200 bilhões são para a Previdência. Já existem estados que não estão pagando a Previdência, não estão pagando salário. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a situação é grave. Por isso, essa meta é uma meta coerente. Nós vamos buscá-la, nós vamos conversar com os líderes. Nós respeitamos a comissão, em primeiro lugar, a comissão que está lá. Respeitamos os deputados, os líderes, que têm competência, são bons líderes, têm que ser ouvidos. E eu, para dar funcionabilidade à minha atribuição, a atribuição de relator, ela precisa mais do que tudo ter funcionabilidade. Para funcionar, ela precisa ouvir. Eu vim aqui ouvir, conversar, debater uma série de pontos com o ministro. Não tem nada conclusivo, o relatório não está pronto, eu estou ouvindo. Ainda tem emendas entrando. Eu preciso analisar as emendas dos deputados, ouvir as lideranças, inclusive de oposição. Sem nenhuma demagogia, a oposição também será ouvida. As audiências públicas estão em andamento. Não há um relatório. Haverá um relatório até o dia 15 de junho. Em sua conta no Twitter, o presidente comentou nesta segunda que a nova Previdência é a porta de entrada para o progresso do Brasil. É com sua aprovação que se viabilizam diversas outras ações econômicas benéficas para o país, como a reforma tributária, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro. Direto de Brasília, Márcia Paravise para a CBN Campo Grande. Agora na capital de Mato Grosso do Sul, são 9 horas, mas 10 minutos. Olha só, Três Lagoas vai ter 40 milhões de reais em investimentos para o saneamento, investimentos em saneamento básico. Foram discutidos numa reunião aqui na Sanessu. A Ana Cristina Santos acompanhou e traz agora as informações sobre essa ação que deve beneficiar o município de Três Lagoas. Uma nova estação de tratamento de esgoto será construída no Distrito Industrial de Três Lagoas. Os investimentos em saneamento na área que abriga indústrias somam 40 milhões de reais. Nesta segunda-feira, o deputado estadual Eduardo Rocha e o prefeito Ângelo Guerreiro se reuniram em Campo Grande com o diretor-presidente da Sanessu, Walter Benedito Carneiro Júnior, para tratarem sobre os investimentos na área de saneamento no município. As obras serão executadas com recursos do governo federal e contrapartida do Estado. Os investimentos vão possibilitar ainda a ampliação da rede de esgoto para os bairros Carandá e IP de Três Lagoas. Existem várias obras de ampliação da rede de esgoto e água em Três Lagoas. Os investimentos somam milhões de reais e são executados pela empresa de saneamento básico do Mato Grosso do Sul, da redação do JP News em Três Lagoas, Ana Cristina Santos. Muito bem, Três Lagoas se prepara para mais, para celebrar mais um aniversário com investimentos importantes. A cidade que recebe uma série de investimentos bilionários, a gente continua acompanhando, portanto, e trazendo informações para você que acompanha a programação da rádio CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. O que você acha de investir seu dinheiro em uma cooperativa sólida e ainda ter a chance de ganhar uma viagem com acompanhante para o Resort dos Sonhos? Na Uniprime é assim. Com apenas 12 vezes de 100 reais, você já começa a investir com rentabilidade e a concorrer a uma super viagem para o Resort Malai Manso. Fale com um de nossos gerentes de relacionamento. Conheça o Cota 100 Uniprime. Viagem premiada. E aproveite todas as vantagens de ser Uniprime. Uniprime. Cooperativa de crédito. Há 26 anos. Sólida na atuação. Prime, no relacionamento. No Ernesto Café Bar, você encontra o melhor da cozinha brasileira, feita de um jeito informal e delicioso. Além de um ambiente muito agradável. O restaurante fica na rua Manuel Inácio de Souza, esquina com a Espírito Santo. Você, portador de necessidades especiais e que sonha ter um Land Rover, preste atenção nesta grande oportunidade da Enzo Land Rover. Neste mês, Descobre Sport, o SUV compacto mais aventureiro e versátil, com desconto de até 65 mil reais. Isso mesmo, 65 mil reais. Fale com um de nossos consultores e saiba mais sobre este desconto exclusivo para portadores de necessidades especiais. Acesse enzo.landhover.com.br. Enzo Land Rover é na Costa e Silva. Olá, eu sou o Og Ibrahim e só compro os meus equipamentos Dell na Alfa Computadores. São mais de mil itens disponíveis em estoque, desde notebooks exclusivos para gamers a desktops para todo tipo de trabalho. Você ainda pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros. Na hora de comprar equipamentos, vá direto à Alfa. Afinal, são 21 anos de credibilidade e confiança. Alfa Computadores, Avenida Mato Grosso 3327, fone 3326-6089. Quarta-feira é dia de mata-mata da Copa do Brasil na CBN. O Verdão viaja para o Maranhão. Sampaio Correia, Palmeiras. Às 6h15 da noite, com Marcelo Duol e Gabriel Dudziak. E não é só isso. A rodada reserva um encontro de tricolores. O primeiro duelo será no Morumbi. São Paulo, Bahia. Às 8h30 da noite, com Oscar Ulisses, Mário Marra e Rafael Prates. Quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo na CBN com os destaques da rodada. Futebol Globo no Rádio. Futebol Globo no Rádio. Futebol Globo no Rádio. Pode ligar, que aqui tem jogo. Da Gosto Construir. O Guia da Construção. Estruturas metálicas. Elas permitem maiores bons livres, o que dá maior liberdade de uso do espaço. Também possibilitam projetos totalmente personalizados, de acordo com a necessidade do cliente. A Irmãos da Gosto fabrica os mais diversos tipos de perfis metálicos, que atendem todas as exigências do mercado. Inclusive com aços especiais, garantindo qualidade e eficiência na aplicação. Acesse irmãosdagosto.com.br Ou ligue para 67-3509-6700 e saiba mais, Irmãos da Gosto perfilados metálicos. A força do aço moldada há 54 anos, com tecnologia e perfeição. Você ouviu da Gosto Construir. O Guia da Construção. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Nove horas e dezesseis minutos, agora na capital de Mato Grosso do Sul. Vamos falar do agro, vamos falar do agro setor. A Giovana Dalsacker tem informações sobre o mercado brasileiro da soja, que está aquecido. Olá, bom dia. Eu, Giovana Dalsacker, trago hoje informações sobre o volume de exportações brasileiras de soja. Durante o período de trégua da tensão comercial entre a China e os Estados Unidos, o país asiático importou pouco mais de 20 milhões de toneladas de soja do Brasil, das 27,6 milhões de toneladas exportadas entre janeiro e abril. O recuo nas compras do produto de um dos maiores importadores globais do Brasil foi de 72,8%. Agora, a tensão comercial entre os dois países voltou com mais intensidade neste mês de maio, o que resultou em uma melhora consistente na comercialização de soja no mercado brasileiro. Segundo informações do Safras e Mercado, mais de 2 milhões de toneladas foram vendidas nessas últimas semanas. Nos portos do país, os prêmios de exportação para junho e julho passaram dos 100 pontos acima de Chicago. Isso aliado à alta de 2,36% do dólar, beneficiaram o volume negociado e os preços melhoraram nas principais praças do país. Em Dourados, a saca de 60 quilos da oleaginosa subiu de R$ 64,00 para R$ 68,50. Quanto à estimativa das exportações deste ano, que em março era de 70 milhões de toneladas, passou a ser de 72,5 milhões de toneladas, segundo o Safra. Um recuo de 14% em relação ao volume do ano passado. Da redação da CBN Campo Grande, Giovana Dauzáquer. Muito bem, a Giovana continua ainda com a gente aqui falando do agro. As exportações de tilápia no Mato Grosso do Sul tiveram baixa nos primeiros quatro meses. Mas ainda assim, o Estado se mantém como o principal exportador da carne. Giovana Dauzáquer conversou com o presidente da Associação Brasileira de Psicultura e explica agora os motivos. Mato Grosso do Sul registrou no primeiro quadrimestre de 2019 a exportação de 177,162 toneladas de carne de tilápia. O volume representa uma queda de 43,7% com relação ao mesmo período do ano passado, que foi de 314,965 toneladas. Já em receita, a baixa foi maior, de 46,9%, com o faturamento passando de 2,208 milhões de dólares para 1,171 milhões de dólares. Segundo dados do Ministério da Economia, apesar dessa retração, o Estado se manteve nesses quatro meses como o principal exportador brasileiro de carne de tilápia. Das 221,535 toneladas do produto vendidas no mercado internacional pelo país, 79,9% saíram do Estado. O presidente executivo da Associação Brasileira de Psicultura, Fernando Medeiros, afirma que diversos fatores influenciam para que Mato Grosso do Sul permaneça como líder do ranking. Resulta de alguns fatores importantes. Primeiro, a política tributária adotada pelo governo atraiu essas empresas para o Estado. Isso é um fator importante. O segundo fator é a questão ambiental, ou seja, os processos de licenciamento foram liberados em tempos bastante hábidos, o que acabou sendo um atrativo para os empresários. Terceiro, a disponibilidade de insumos para a indústria, principalmente da indústria de ração. Ou seja, tanto o Estado como a região próxima, Goiás e o próprio Mato Grosso, são fornecedores de matéria fina. Terceiro, os aspectos relacionados à logística. Ou seja, a logística do Mato Grosso do Sul, principalmente onde estão localizados esses projetos, da região de Aparecida do Taboado até Três Lagoas, é uma boa logística e também fica bastante atrativo para esses investimentos. E é lógico que a gente não pode deixar de considerar a questão dos lagos, né? Tanto Ilha Sorteira, Zupiá e Césio, a última gaúcha, Césio Mota, que são importantes e com grande capacidade de produção. De acordo com o diretor executivo da Peixe BR, o mercado brasileiro da tilápia deverá crescer ainda neste ano. Atualmente, o Brasil exporta a carne para o Canadá e Estados Unidos. Nós estamos trabalhando neste momento para a abertura de novos mercados, principalmente o mercado Israel, o mercado árabe, que é o mercado de consumo da frente de tilápia e também o mercado da América Latina, que é um grande consumidor de tilápia. Da redação da CBN Campo Grande, Giovana Dalsáquia. CBN Finanças, com Hudson Garcia. Olá, amigos que acompanham a coluna CBN Finanças. Seguindo a letargia do mercado de trabalho, a atividade econômica do primeiro trimestre de 2019 aponta números desanimadores, com recuo do produto interno bruto de 0,1% em relação ao último trimestre de 2018. Oito das dez atividades econômicas pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas sofreram queda na produção de bens e serviços. Em comparação ao primeiro trimestre de 2018, o PIB cresceu apenas 0,5%. E olha que neste período do ano, tínhamos que lidar com denúncias de corrupção de empresários ao poder público, intervenção militar do Rio de Janeiro e o início das convenções partidárias. O consumo das famílias cresceu 1,6%, muito influenciado pela alta na demanda por serviços, que neste período cresceu 2,6%. Mas quando se avalia o desempenho da formação bruta de capital fixo, que nada mais é do que as vendas e investimentos que as empresas e o governo fazem no país para a produção de outros bens, o crescimento foi muito pequeno, apenas de 0,4%. Ou seja, os investimentos que vinham numa vertente de forte crescimento, após agosto de 2018, começaram a diminuir, atingindo esse pífio resultado em 2019. A União encerrou o primeiro trimestre de 2019 com menor investimento realizado desde 2017, apenas 0,35% do PIB. O valor de 2019 foi 30% menor que no mesmo período de 2018. As exportações reduziram seu ritmo e cresceram apenas 1,4% em relação ao último trimestre de 2018. Mas os produtos de agropecuária e os minerais tiveram um bom crescimento, aumentando em 23,3% e 19,5%, respectivamente. As importações caíram 2,2% em relação ao primeiro trimestre de 2018, reflexo do péssimo resultado do PIB do setor industrial, que caiu 5% somente em março deste ano. Esse desempenho ruim da economia não é uma exclusividade brasileira. Muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento estão passando por maus bocados neste ano. A grande diferença é o que podemos oferecer aos empresários e investidores que querem empreender no país. Somos o maior fornecedor de matéria-prima do mundo. Possuímos ótimas terras produtivas, pesquisa e tecnologia de ponta e não sofremos com desastres naturais. E, principalmente, possuímos um mercado consumidor de mais de 200 milhões de habitantes. Mas que investidor colocará investimentos em um país que não consegue há anos controlar seu déficit fiscal? E, no passado, ainda decretou uma moratória, que gera uma burocracia que ocupa 1.920 horas para controle e pagamento de impostos, e uma carga tributária que está em torno de 37% do PIB. Realmente, este ano tem que ser um divisor de águas no país. E o primeiro passo começa pela aprovação urgente da reforma da Previdência. Hudson Garcia, para a CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Em Campo Grande, venha se hospedar conosco no Bristol Exceller Plaza Hotel. Muito bem localizado, a 10 minutos do Aeroporto Internacional, o Bristol Exceller Plaza Hotel oferece excelentes acomodações, área de lazer com sauna e piscina, além do restaurante com cardápio variado e a tradicional e incomparável feijoada aos sábados. Venha para o Bristol Exceller Plaza Hotel, Avenida Afonso Pena, 444, fone 3312-2800. Prepare-se para uma nova revolução no comércio. Conheça o programa Senac Comércio, elaborado por consultores especialistas com trilhas de cursos estratégicas para a sua empresa. Marketing e vendas, finanças, logística e comércio exterior. Aqui, o profissional se capacita, se motiva e o cliente vive a experiência em todas as plataformas. Inscreva a sua empresa. ms.senac.br barra empresas. Programa Senac Comércio. A experiência vende. Costelaria. Agora com sistema de buffet de terça a sexta no almoço. Buffet com costela à vontade ou rodízio completo. No jantar, pratos à la carte. Costelaria 3 anos. O seu ponto de encontro com pessoas especiais e de bom gosto. A Unibrad Universidade Corporativa Bradesco, com iniciativa de aumentar a sua saúde financeira, elaborou dicas para você conseguir organizar melhor suas finanças. Educação financeira não é só gastar menos do que se ganha. Ela se reflete na maneira como tratamos nosso dinheiro. A decisão de consumir ou poupar está diretamente ligada com a nossa emoção e as nossas escolhas podem gerar impactos positivos ou negativos no futuro. Anote a Sadiq e concorra a cinco intercâmbios na semana de 20 a 26 de maio, no concurso cultural Quem Sonha Poupa. Para maiores informações e regulamento, acesse educaçãofinanceira.bradesco e confira as condições de participação. Da Gosto Construir, o guia da construção. Telhas metálicas alinham custo-benefício com instalação rápida e baixa manutenção. Também proporcionam agilidade a obras industriais e residenciais. A Irmãos da Gosto fabrica telhas que se adequam facilmente ao seu projeto, pois são feitas sob medida para evitar o desperdício durante sua obra. Acesse irmãosdagosto.com.br ou ligue para 67-3509-6700 e saiba mais. Irmãos da Gosto perfilados metálicos. A força do aço moldada há 54 anos com tecnologia e perfeição. Você ouviu da Gosto Construir, o guia da construção. Do que sua empresa precisa? Gestão? Ter controle e eficiência dos processos e uma equipe engajada? Crescimento? Identificar as melhores oportunidades para o seu negócio e crescer de forma sustentável? Ou governança? Ter uma gestão com transparência que harmoniza a família, a empresa e o patrimônio? Pensando nestes desafios, a Fundação Dom Cabral desenvolveu o PAEX, um programa que reúne empresas de médio porte em busca de um modelo de gestão com foco em melhoria de resultados e aumento de competitividade. Entenda melhor como a melhor escola de negócios da América Latina pode mudar a realidade da sua empresa. Informações 99633-6002. Fundação Dom Cabral. Para ser relevante. CDN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. CDN Serviço. São 9 horas e 28 minutos agora na capital de Mato Grosso do Sul. Olha só, em questão de minutos, os donos de gatos que querem castrar os seus animaizinhos preencheram as vagas disponibilizadas pelo CCZ. A estreia do sistema online de agendamento mostrou a necessidade que os campograndenses têm para esse tipo de serviço. A Gabi Couto conta mais. Em apenas 13 minutos, todas as 650 vagas de castração de gatos disponibilizadas gratuitamente pelo Centro de Controle de Zoonoses foram preenchidas no novo sistema de agendamento online da Prefeitura de Campo Grande. Os interessados em conseguir a esterilização do seu felino devem aguardar agora até o próximo dia 20 para se cadastrar. Vale ressaltar que a idade mínima para o gatinho passar pela cirurgia é de 6 meses e ele também precisa ter, no mínimo, 2 quilos. Gabi Couto para a Rádio CBN. Giro MS na CBN. Agora em Campo Grande, 9 horas e 29 minutos, e ontem em Dourados, uma mulher de 24 anos foi detido e encaminhada à delegacia depois de jogar bombas e tentar atear fogo na casa do ex por não aceitar o fim do relacionamento. O rapaz de 21 anos relatou que teve um relacionamento com a mulher, mas que estão separados desde dezembro. Há cerca de três semanas, a ex foi até a casa do homem e jogou bombas na residência. Na semana seguinte, a suspeita jogou outra bomba no local e ameaçou atear fogo na casa por não aceitar o fim desse relacionamento. Já na noite de ontem, ela foi até a residência para tentar incendiar o imóvel, mas foi flagrada e impedida por uma testemunha e, em seguida, levada até a delegacia do município. Agora em Campo Grande, 9 horas e 29 minutos. Muito bem. No próximo dia 30 de maio, a CBN vai trazer à Campo Grande a ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon. Garanta já o seu ingresso, 2,6 litros de leite aqui na CBN e pegue e garanta a sua vaga nessa primeira palestra. A CBN vai trazer agora, no dia 30 de maio, Eliana Calmon. No mês de julho, virá a Campo Grande Mário Sérgio Cortella. Em setembro, será a vez de Max Geringer. E em novembro, a CBN traz o professor Paulo Vicente Alves, da Fundação Dom Cabral. Bom, para você garantir o seu ingresso para essa primeira palestra do CBN em ação, basta você vir à CBN na 15 de novembro de 2.415 e doar 6 litros de leite. A gente conta com a sua presença. Repórter CBN Oferecimento Uniprime Cooperativa de Crédito. Sólida na atuação, Prime no relacionamento e Hospital Proncor. Atenção genuína, 24 horas. Terça-feira, 21 de maio de 2019. A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma operação contra uma quadrilha acusada de praticar crimes a mando do deputado estadual Vandro Lopes Gonçalves. A ação ocorre em seis cidades. São cumpridos 20 mandados de apreensão. O parlamentar é suspeito de ordenar a morte de uma pessoa contrária ao prefeito de Magé. A vítima, Paulo Henrique Dourado Teixeira, denunciou um esquema de licitação fraudulenta na gestão municipal e chegou a ser ameaçado de morte. Ele foi assassinado a tiros em março do ano passado. A confiança da indústria brasileira sinalizou queda em maio. O indicador, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, perdeu 1,6 ponto na comparação com o resultado de abril. O desempenho foi afetado pela piora na situação atual e das perspectivas para o futuro. Os dados fazem parte da prévia da sondagem do setor. A Ucrânia deve realizar uma eleição parlamentar antecipada em 21 de julho. A informação é de um assessor do novo presidente do país, Volodymyr Zelensky, que assumiu o cargo ontem e anunciou a dissolução do parlamento. A eleição estava marcada para outubro. Morreu aos 70 anos o tricampeão de Fórmula 1, Nick Lauda. O austríaco havia passado por um transplante de pulmão no ano passado e chegou a ficar internado por mais de dois meses. No começo de 2009, o piloto teve complicações renais e voltou ao hospital. A família informou que Nick Lauda estava em Viena e não resistiu aos problemas. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,47%, com 92.377 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,14%, cotado a R$ 4,111. O euro vale R$ 4,587, elevação de 0,19%. Horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Economia, esporte, política, cidadania. É com a CBN, 93,7 FM, a rádio que toca notícia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Os bastidores de Brasília. Com Márcia Paravise. De volta à Capital do Poder. Nossa equipe, Márcia Paravise, está em Brasília, acompanhando as ações da bancada federal aqui de Mato Grosso do Sul, que é composta por oito deputados federais e três senadores da República. A gente lembra que Mato Grosso do Sul integra o governo de Jair Bolsonaro também com dois ministros. Tereza Cristina, que está na Ásia, percorrendo os países asiáticos, buscando abrir novos mercados para o país. E Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde. A Márcia fala agora sobre o Conselho do Centro-Oeste, que aprovou a proposta do governador Reinaldo Azambuja, que amplia o financiamento para a aquisição de suínos. Márcia? O Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Condel Sudeco, aprovou nesta segunda-feira a proposta defendida pelo governador Reinaldo Azambuja, que oferta a linha de crédito para produtores comprarem até 15 mil matrizes suínas por beneficiário. Antes, o limite para o acesso a valores era de apenas 2 mil matrizes suínas. O aumento na quantidade de matrizes foi aprovado já para este ano, quando o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste deve disponibilizar R$ 1,6 bilhão para empreendimentos sumatogrossenses. Os recursos estão divididos entre os setores rural e empresarial, metade e 50% para cada área. O governador destaca as principais resoluções da reunião. Ficou decidida a ampliação de limite de financiamento para algumas atividades produtivas, principalmente a ampliação de limite para a suinocultura, que financiava 2 mil matrizes, vai poder financiar até 15 mil matrizes, quer dizer, ampliar a capacidade das integrações na área de suinocultura. Ficou definido o apoio do Condel ao pleito dos governos, tanto do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte, de usar parte dos recursos dos fundos constitucionais para empreendimentos produtivos, pelo próprio Estado. Rodovias, portos, aeroportos, núcleos industriais, energia elétrica, para fomentar desenvolvimento. Então, foi uma reunião extremamente produtiva e nós tivemos os avanços, porque nós praticamente limpamos a pauta e ficou definido um cronograma para as próximas reuniões que nós vamos deliberar sobre essas questões que ainda ficaram pendentes na reunião de hoje. Os governadores conseguiram ainda a aprovação de medida que permite que cada uma das unidades da federação invista até 30% dos valores para a infraestrutura voltada para o desenvolvimento e para a industrialização. A iniciativa também vai passar pela apreciação do Presidente da República. Direto de Brasília, Márcia Paravise para a CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. A rádio que toca notícia. CBN Serviço. Mais informação, mais notícia para você aqui na CBN. A partir de hoje o caminhão itinerante do Serasa, consumidor, está estacionado ali na Praça do Rádio Clube para prestar serviços financeiros à população campograndense, que está com o nome sujo, Giovanna Dalsaker, preparou uma reportagem, você acompanha agora. Até abril de 2019, Campo Grande possuía 304.225 habitantes inadimplentes. Mas um caminhão de 11 metros de comprimento por 5 de largura do Serasa, consumidor, pretende facilitar a negociação e mudar a realidade dos endividados. É o que explica o gerente da startup, Guilherme Casagrande. Então, o Serasa Itinerante, ele nasceu no ano 1, esse é o segundo ano do projeto. Mas ele nasceu no ano 1 porque a gente detectou uma necessidade. A gente é uma empresa totalmente digital e boa parte das pessoas que estão aqui no Brasil hoje não tem acesso à internet. No último suco que a gente teve acesso, pelo menos 40 milhões de pessoas não tinham acesso à internet. A gente pensou, poxa, como é que a gente vai ajudar esses consumidores, sendo que as nossas soluções estão todas online. Por isso a gente resolveu criar esse caminhão itinerante, que é um canal offline, do Serasa Consumidor, onde a gente passa pelas maiores cidades do Brasil e busca atender esses consumidores que ainda não têm acesso à internet, para que eles tenham acesso às informações financeiras deles. Além de oferecer serviços gratuitos à população, o caminhão do Serasa oferece também educação financeira para professores da rede pública das 40 cidades visitadas pelo transporte ao longo deste ano. Então, a gente tem duas vertentes dentro do caminhão. A primeira vertente é uma vertente realmente de informação financeira, onde o consumidor pode ir até o caminhão, botando um documento com foto, e a gente consegue fazer a consulta do CPS dele. Na pontuação Score, que é uma pontuação que vai de zero a mil e fala a respeito da saúde financeira desse consumidor. E também, se esse consumidor tiver alguma dívida e essa dívida estiver presente na nossa plataforma, que se chama LimpaNome, a gente consegue virar codos com até 90% de desconto. Então, o consumidor vai até o caminhão com o documento com foto e, se ele tiver alguma dívida, a gente consegue gerar esse acordo e ele já sai com o boleto impresso na mão para realizar o pagamento. A outra vertente é a respeito da educação financeira. Esta semana, inclusive, é uma semana bastante especial, porque é a Semana IMF, a Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira. E a gente tem um apelo muito forte com a educação financeira, desenvolvendo oficinas com professores, para os professores terem acesso a essa informação e também com alunos, para que a gente possa cada vez mais deixar claro, é importante saber lidar com o próprio dinheiro, que cada vez mais a gente consiga diminuir o número de pessoas inadimplentes no nosso país. O gerente alerta que não é possível realizar consulta para terceiros. Por isso, se você deseja ter acesso aos serviços, precisa comparecer no local, portando um documento com foto. Muitos consumidores viram até o caminhão com documentos de algum parente ou de algum amigo, porque essa pessoa, em específico, não consegue ir até o caminhão. A gente, em verdade, não consegue fazer consulta para terceiros. O caminhão chega nesta terça-feira, dia 21, e fica na cidade até o dia 25 de maio. Os atendimentos acontecem das 8 às 18 horas, na Praça do Rádio Clube. Da redação da CBN Campo Grande, Giovana Dauzac. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Você quer fazer uma pós-graduação de qualidade com grandes nomes da sua área? A Unigran Capital acaba de lançar novos cursos de pós-graduação em Campo Grande. Cursos nas áreas da saúde, direito, empreendedorismo, agronegócio, marketing digital e muito mais. Venha estudar com uma metodologia inovadora e os melhores professores do Brasil. Aulas presenciais e aos finais de semana. Não perca essa oportunidade. Confira a lista completa de cursos e inscreva-se em pos.unigrancapital.com.br. Somos os melhores. Somos Unigran. Por você, a gente não para. Crescemos e construímos um hospital próprio com atendimento adulto e pediátrico. Nos reinventamos com mais de 1.700 médicos cooperados. E realizamos oferecendo laboratório próprio com certificação. para que você não pare, se reinvente, cresça e realize. Unimed Campo Grande. Por você, 46 anos de evolução. A Unibrad, Universidade Corporativa Bradesco, com iniciativa de aumentar a sua saúde financeira, elaborou dicas para você conseguir organizar melhor suas finanças. O orçamento é a melhor ferramenta para conhecer a situação financeira de uma pessoa ou família. Quando separamos os valores que recebemos dos valores que gastamos, conseguimos identificar se nosso orçamento está equilibrado ou não. Por isso, seja cuidadoso. Não gaste mais do que recebe para que você possa realizar seus objetivos e sonhos. Anote essa dica e concorra a cinco intercâmbios na semana de 20 a 26 de maio, no concurso cultural Quem Sonha Poupa. Para maiores informações e regulamento, acesse educaçãofinanceira.bradesco e confira as condições de participação. O Grupo Funcional tem soluções estratégicas em facilities no Mato Grosso do Sul. Funcional Serviços, destinada à contratação de trabalho temporário, atuando como agência privada na interposição de mão de obra transitória. É assim que o Grupo Funcional atua há 20 anos, com soluções integradas e responsabilidade socioambiental. Acesse funcionalms.com.br, fale com um de nossos consultores e receba uma de nossas soluções. Grupo Funcional, 20 anos, 3342-5486. Da Gosto Construir, o guia da construção. Se você está construindo ou reformando, utilizando estrutura metálica, preste atenção nessa dica. Não feche negócio antes de enviar seu orçamento para Irmãos da Gosto, perfilados metálicos. Fabricamos os mais diversos tipos de perfis metálicos com o melhor custo-benefício do mercado, garantindo qualidade e eficiência na sua obra. Acesse irmãosdagosto.com.br ou ligue para 67-3509-6700 e saiba mais. Irmãos da Gosto, perfilados metálicos. A força do aço moldada há 54 anos, com tecnologia e perfeição. Você ouviu da Gosto Construir, o guia da construção. CBN Campo Grande, oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande, com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Cultura em Cartaz. 9h45, agora na capital de Mato Grosso do Sul. Vamos falar de cultura? O assunto vai ser lançado nesta semana e vai seguir até o final do mês uma mostra de artes bastante diferente e moderna aqui em Campo Grande. A Gabi Couto tem os detalhes. Começa na quarta-feira a mostra de arte digital urbana no Museu da Imagem e do Som de Campo Grande. O lançamento está marcado para 7h30 da noite e os trabalhos são dos acadêmicos do curso de artes visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A mostra segue até o dia 31 de julho e traz cinco tipos de arte produzida com recursos tecnológicos. São eles, Lambes Digitais, Realidade Aumentada, Desenho Digital, Arte Generativa, Colagem Digital e Videomaping. A exposição tem a coordenação de Venise Pascoal de Mello e Curadoria de Luciana Fischer. A proposta é pensar a arte como uma forma de colaboração com o desenvolvimento cultural da sociedade, buscando influenciar na formação de um olhar mais crítico e democrático dos indivíduos. Gabi Couto, para a Rádio CBN. Obrigado, Gabi. Agora nós vamos falar de literatura. Está aqui nos estúdios com a gente o Everton Carvalho. Ele é médico, sommelier e como se autodenomina um contador de histórias. É isso mesmo. Ele veio aqui para contar para a gente uma história que ele colocou num livro e vai lançar este livro amanhã aqui em Campo Grande. É o livro Sherlock Holmes em A Maldição do Rochedo. Everton, obrigado pela gentileza de aceitar o convite de falar com a CBN. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder ter a CBN como um meio de divulgar a minha obra. A CBN tem qualidade e quantidade de ouvintes. Então é muito bom estar aqui e poder falar um pouco dessa nova aventura do Sherlock Holmes. Não, é a primeira obra do Everton. Ele que já lançou na Bienal do Rio de Janeiro, três anos atrás, o primeiro vampiro. É isso, não é? Isso, isso, isso. Mas vamos falar do Sherlock Holmes. É uma obra de ficção que você preparou. Everton, que história é essa? Como é que você criou essa obra? Qual foi a inspiração que te fez produzir mais um livro? A ideia, eu sempre falo, ela vem do vento. Eu não consigo produzir uma coisa, digamos assim, se me der um... Escreve sobre isso, vai ser difícil. Eu posso até escrever, mas vai ser difícil. Mas aqui me veio a ideia de escrever uma aventura do Sherlock Holmes, só que na visão dele. Porque se tivesse que fazer uma história igual a todas as outras, que são contadas pelo Watson, eu teria que fazer um copicola. Eu teria que fazer todo o estilo do Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, que também é médico, né? Era médico, morreu. E eu não queria fazer isso. Eu queria fazer uma coisa de uma maneira diferente. Então, para isso, eu optei por fazê-lo através da ótica do Sherlock Holmes. E, além disso... Então, é a ótica do Sherlock Holmes sobre a ótica do Everton Carvalho. Opa! Isso mesmo. E, além do mais, além de ser contada pela visão do Sherlock, numa situação diferente, onde o Sherlock já está casado, é pai de filho. E a paternidade muda a maneira de você ver as coisas. Não é só um conquistador mais. Não, não. Agora, é um pai de família. É, pois é. Então, o Sherlock, ele era muito cético, ele deixa esse lado cético e passa a acreditar mais em coisas místicas, como ele está envolvido em uma cidade fictícia chamada Tarpeia, que fica na tríplice fronteira da Romênia, pois é longe de Londres, onde ele está acostumado a resolver todos os seus problemas. Por que você levou o Sherlock Holmes para lá? Ah, talvez por influência do primeiro livro, que é o primeiro vampiro, onde a Romênia tem um forte apego nessa cultura. Aí eu levei para lá. E também porque seria uma maneira de colocá-lo fora de Londres, seria uma maneira também de colocá-lo... O Londres já estava... A história se passa nos anos 30, e a industrialização já estava trazendo várias tecnologias. E eu levei para lá, onde ele perde todos os acessos à tecnologia. Ele só tem o próprio cérebro para resolver as questões. Dentro de uma cidade com uma cultura totalmente mística. Então, é... É um outro Sherlock Holmes. Agora, para escrever um livro, aí a gente imagina o trabalho de pesquisa, porque muita gente... Ah, Sherlock Holmes, legal, mas qual foi o seu trabalho de pesquisa também para chegar na construção, ou para chegar a compreender, entender um pouco da história, ou do personagem, para você dizer, bom, agora eu vou criar a minha história com este personagem. Como é que você, de repente, criou tudo isso? A pesquisa é lendo os próprios livros do Sherlock Holmes. A gente passa a ter o conhecimento da personalidade dele, sempre contada pelo Watson, que era o médico, e dava uma visão analítica, crítica, bem importante sobre as atitudes do Sherlock. E foi lendo muitas obras dele, você passa a entender um pouco mais do personagem. A partir do momento que você entende, você cria uma base para criar o seu próprio personagem contado por ele mesmo. E amanhã você lança esse livro aqui na capital de Mato Grosso do Sul. Você que mora aqui, você que atua aqui, você que é médico, você que é um quase sul-matogrossense já. Pois é. A poeira vermelha já está entrando nas veias. Amanhã vamos lançar na livraria Le Parole. A partir das 18 horas, o nosso livro é editado pela editora Chiado, que é uma editora que tem ação não só no Brasil, mas também em Portugal e Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Qual que é, quando a gente lança, quando a gente produz uma obra como essa, quando você dá forma a um livro, naturalmente, assim como você imagina a história, você escreve a história, você produz e lança. Qual é o objetivo? O que você pretende com esse livro? Qual é a intenção a partir de agora? Para onde é que você vai levar esse Sherlock Holmes que você colocou nessa obra? A gente tem noção até o momento em que edita. Depois daí... É do mundo. É do vento. O vento que leva. O vento, é. Pois é. A minha intenção é divulgá-lo o máximo possível, fazer com que as pessoas leiam e comentem, né? Comentem, falem se realmente gostou, como fizeram do meu primeiro. Agora, o resultado, a gente sempre tem a expectativa de ser um grande resultado, né? Nem sempre nossas expectativas correspondem à realidade, né? Aquela história de expectativa e realidade. Mas a intenção é realmente mostrar a maior quantidade de pessoas que elas gostem, que aumentem, né? A intenção é essa. Então, é o Sherlock Holmes em A Maldição do Rochedo. Por que A Maldição do Rochedo? Só para a gente... É, justamente. Porque a Tarpeia era o rochedo localizado em Roma e de onde eram jogados os criminosos, os bandidos, os inimigos do Estado. E ficava de frente ao Capitólio. Então, era do Capitólio à Tarpeia em um pulo ou em um empurrão, né? Então, se você fosse do bem, se você estivesse com a cúpula, você iria para o Capitólio. Se você fosse contra, seria jogado do Rochedo, jogado do Rochedo lá de Tarpeia e seria assassinado de lá, né? E a cidade é contada como se tivesse sido criada através de colonos que vieram, levaram... Você criou a cidade também. Isso, eu queria a cidade também. O Monte de Tarpeia existe na Itália, né? Mas os novos moradores levaram pedras de Roma, da Tarpeia, para criar essa nova cidade. Só que com isso levaram também parte da maldição. Então, levou a maldição do Rochedo. E dentro de tudo isso, existe uma outra, que eu não vou contar, que eu não vou dar spoiler, mas em que Sherlock Holmes descobre que tem uma outra maldição dentro de toda essa aventura que ele vai se encontrando. Não, é um romance? É um romance policial, mas é bem interessante, porque os personagens são bem caricatos, cada um tem uma maneira diferente de falar, existem muitos personagens reais e fictícios que estão no livro, então é até uma maneira que os... São personagens reais do livro também. É, porque eu coloco os personagens que atuam diretamente na história, eles são fictícios, mas os paralelos são pessoas que existiram na história. Então, são contadas como se tivesse participado ali, a própria Chanel participa, é comentada, o criador da Mulher Maravilha também, que também era um médico, também aparece, né? O criador do eletrochoque também, na terapia de eletroconvulsoterapia. Então, essas pessoas estão dentro do livro, elas aparecem, atuam, além dos personagens fictícios, né? Que eu não vou dizer para as pessoas não ficarem já sabendo quem são os fictícios e quem não são. O lançamento do livro Sherlock Holmes em A Maldição do Rochedo de Everton Carvalho, no dia 22 de maio, amanhã, portanto, às 18 horas, na Livraria Leparola, ali na Euclides da Cunha, 1126, no Jardim dos Estados. Everton, a gente quer agradecer imensamente a sua presença aqui na CBN, desejar que o livro seja mais um sucesso também, parabenizar você pela obra. Eu agradeço mais uma vez e aproveito para convidá-los, né? Otávio e vocês aí da mesa, a participar desse lançamento para depois fazer os próprios comentários. Estaremos com você. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Bom dia. Essa entrevista vai estar disponível logo mais também no nosso site, no cbncampogrande.com.br. Eu conversei aqui com o Everton Carvalho, ele que é médico, sommelier e um contador de história que está lançando aqui em Campo Grande o livro Sherlock Holmes em A Maldição do Rochedo. CBN Campo Grande Oferecimento Unigran Capital A única em Campo Grande com nota máxima no MEC Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano CBN em Ação apresenta a palestra Ética nos Negócios com a ex-ministra do STJ Eliana Calmon Dia 30 de maio às 19 horas no Diamond Hall A primeira mulher a compor o Superior Tribunal de Justiça trazendo a Campo Grande sua análise sobre a importância da ética nos ambientes públicos e corporativos do Brasil Para participar venha até a sede da CBN e traga 6 litros de leite em caixa e troque por um ingresso Uma ação em prol da ACC Campo Grande Ingressos Limitados Ética nos Negócios com a ex-ministra Eliana Calmon Patrocínio Unimed Campo Grande Sistema FamaSul Colégio Nota 10 Sicred Sistema OCBMS Apoio Sebrae MS e Zoom Publicidade CBN em Ação 2019 Uma realização do Grupo RCN de Comunicação e da Rádio CBN Campo Grande A rádio que toca notícia Amigo produtor rural Ai que notícia sem igual Arbendo som Preste atenção A voz de Monza que é parceira Coisa de vida inteira Tá com a baita promoção Pra te ajudar a trocar de carro Quer ferramenta de trabalho Olha só onde a Monza foi É condição de pai pra filho No negócio pode entrar milho E pode até entrar um boi Negociação com gado e milho Vem pra Monza que sai negócio Coronel Antonino 513 Cinto de segurança salva vidas Você é microempreendedor individual? Quer abrir formalizar ou melhorar sua empresa? Então chegou a hora Semana do MEI 2019 De 20 a 24 de maio no Sebrae Mato Grosso do Sul Palestras consultorias orientações e muito mais para quem já tem um pequeno negócio ou sonha em ser um microempreendedor de sucesso Informações no 0800 A energia elétrica representa um dos maiores custos para as empresas e residências A energia solar fotovoltaica é uma solução inteligente e primordial para os dias atuais A MS Energia Engenharia possui completa infraestrutura know-how e qualidade em produtos e serviços que traduzem a eficiência e credibilidade que você precisa MS Energia Engenharia Soluções Completas em Energia Solar Fale com um de nossos consultores 3029-5959 ou acesse o site msenergieengenharia.com Você sabia que é possível investir em imóveis com diversificação praticidade e aluguéis isentos de imposto de renda? Com o reaquecimento da economia brasileira os fundos imobiliários são uma ótima alternativa para investimentos Conte com os melhores para investir Agende uma reunião sem custo com um assessor Lifetime e avalie suas aplicações Lifetime Investimentos A sua assessoria XP em Campo Grande Lifetime Investe.com.br ou ligue 3213-7480 Nerval Pereira Fala de Política Miriam Leitão de Economia Jorge Luque de Vinhos CBN Brasil Notícias por inteiro no meio do dia De segunda a sexta na CBN Apresentação Carlos Alberto Sardenberg Quarta-feira é dia de mata-mata da Copa do Brasil na CBN O Verdão viaja para o Maranhão Sampaio Correia Palmeiras Às 6h15 da noite com Marcelo Duol e Gabriel Dudziak E não é só isso a rodada reserva um encontro de tricolores O primeiro duelo será no Morumbi As 8h30 da noite com Oscar Ulisses Mário Marra e Rafael Prates Quando a bola parar de rolar o central da bola entra em campo na CBN com os destaques da rodada Futebol Globo no rádio Futebol Globo no rádio Futebol Globo no rádio Pode ligar que aqui tem jogo Cidade As inscrições para o concurso de redação da Câmara Municipal estão abertas até o dia 31 de maio O texto é requisito obrigatório para o programa Parlamento Jovem criado para possibilitar os alunos das escolas da rede municipal de ensino a vivência do processo democrático O exercício do mandato dos parlamentares jovens é de um ano a partir da data de posse Podem participar alunos dos sétimo e oitavo anos do ensino fundamental com no máximo 16 anos sendo permitida a participação de no máximo dois alunos por estabelecimento de ensino As escolas participantes deverão entregar as redações escritas no protocolo da Casa de Leis em folha com modelo próprio da escola no período de 1 a 30 de junho deste ano Gabi Couto para a Rádio CBN CBN Campo Grande oferecimento Unigran Capital a única em Campo Grande com nota máxima no MEC Unimed Campo Grande cuidar de você esse é o plano Rádio CBN Campo Grande 93,7 FM A Rádio que toca a notícia Repórter CBN Oferecimento Uniprime Cooperativa de Crédito Sólida na atuação Prime no Relacionamento e Hospital Proncor Atenção Genuína 24 horas Terça-feira 21 de maio de 2019 Ao menos três pessoas foram presas numa operação contra uma quadrilha especializada em sequestros na Zona Oeste do Rio de Janeiro Um policial militar está entre os detidos O grupo foi investigado ao longo de um mês As ações do bando começaram a ser apuradas após os criminosos sequestrarem o filho de uma procuradora de justiça O número de recuperações judiciais no Brasil recuou 6,8% em abril na comparação com o mesmo período de 2018 No mês passado foram 124 pedidos Na avaliação da Serasa Experian a queda demonstra que a economia está um pouco melhor apesar do ritmo mais lento que o esperado inicialmente O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou em Pequim que o Brasil não pode ser só uma loja a qual a China vai comprar itens Segundo ele é preciso haver mais que isso Para Mourão a economia do século XXI é a do conhecimento e esse é o passo adiante que os dois países têm de dar nessa relação O vice-presidente fica na China até a noite de sexta-feira O governo dos Estados Unidos relaxou temporariamente as restrições comerciais impostas à companhia chinesa Huawei O objetivo é minimizar os problemas para os clientes da empresa maior fabricante de equipamentos de telecomunicações do mundo Segundo o Departamento do Comércio a licença vale por 90 dias A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,84% com 92.722 pontos O dólar comercial está em queda de 0,27% cotado a R$ 4,093 O euro vale R$ 4,564 baixa de 0,31% O horário de Brasília 11 e 4 Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora Na rede CBN informações ao vivo em Macapá com Valdo Salles Bom dia Valdo Bom dia A Marinha atendeu uma ocorrência de incêndio em uma embarcação na região de Oiapota extremo norte do Amapá Ao chegar ao barco Pérola III a Capitania dos Portos resgatou cinco tripulantes que apresentavam queimaduras pelo corpo Todos recebem atendimentos de primeiros socorros ainda no local Uma das vítimas não desistiu aos ferimentos e morreu 20 minutos de reposto do recate Os outros quatro acidentados foram transferidos para o hospital de emergência na capital Macapá Estava iniciada no setor de queimados do hospital ontem à tarde Uma das vítimas teve 70% do corpo queimado Todos passaram por cirurgias reparadoras e seguem a instalação O estado de saúde deles é considerado vulnerável A embarcação Pérola III onde eles estavam não tem registro super tratamento forte A Marinha instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas circunstâncias e responsabilidades do acidente de Macapá Paulo Sade Agora 11 horas e 5 minutos CBN Campo Grande Oferecimento Unigran Capital A única em Campo Grande com nota máxima no MEC Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano Trânsito 10 horas e 6 minutos agora em Campo Grande vamos falar dessa campanha Maio Amarelo e para falar um pouquinho mais sobre as questões relativas a crimes de trânsito a gente convidou o André Canuto ele que é chefe do setor de fiscalização do Detran de Mato Grosso do Sul André obrigado pela gentileza de aceitar o convite de falar com a CBN bom dia bom dia eu que agradeço estar aqui André foi um mês aí é claro que o combate a crimes de trânsito a excessos é constante eu acho que o Detran as polícias responsáveis pelo ordenamento do trânsito buscam os governos orientar educar chamar atenção para os graves problemas provocados por quem não respeita as leis de trânsito vocês neste mês de maio tiveram uma série de ações e culmina para encerrar essa campanha com o workshop no próximo dia 29 de maio workshop de crimes de trânsito eu queria que você falasse um pouquinho primeiro do workshop depois a gente vai falar de outros temas relativos ao trânsito mas esse workshop foi criado com o objetivo de também chamar atenção alertar sim esse workshop e o objetivo dele é alertar a população dessa necessidade dessa preocupação que nós temos hoje com os crimes de trânsito hoje é o o segundo motivo maior motivo de registro de ocorrência policiais na polícia civil são relacionados a trânsito em primeiro lugar ainda está a violência doméstica mas em segundo lugar estão os crimes de trânsito e nós temos essa preocupação não só nossa mas do próprio tribunal de justiça do ministério público ao AB então nós resolvemos fazer esse evento onde vamos sentar todos junto com a polícia militar e a polícia civil e debater esse tema esse é o objetivo legal bom aqui em Campo Grande a gente está aí há 11 anos que a lei seca foi implantada no país aqui em Campo Grande a conscientização ela vem aumentando vem crescendo também como é que vocês observam isso? vem crescendo a conscientização mas ainda são flagrados muitos casos de pessoas embriagadas que a gente acaba flagrando em blitz e infelizmente cometendo acidentes de trânsito também com vítimas alguns poucos ainda sem vítima mas alguns muitos com vítimas e isso é caracterizado o crime de trânsito então assim é uma lesão corporal e se for seguida de morte a pessoa ainda pode até ir a a júri como aconteceu em alguns casos a lei ficou bem mais rígida inclusive a lei ficou mais rígida a pena aumentou justamente por conta desse aumento dessa criminalidade que era algo não tão comum na nossa sociedade há tempos atrás dá para observar resultados positivos? dá dá para a gente observar resultados positivos sim porque nós tivemos uma uma redução do número desses números de acidentes apesar do do aumento da frota do aumento do número de condutores e e do aumento da velocidade das pessoas na cidade também isso é um fator que contribui muito para esse aumento do número dos acidentes um dos dados aqui é que esse ano já houve uma redução no número de vítimas fatais quase 50% isso também é positivo? sim isso é um número extremamente positivo a gente estou falando de todo o estado todo o estado são números positivos que a gente busca manter esses números ao longo do ano e reduzir também o número de vítimas de acidente as não fatais aqui em Campo Grande também houve uma redução muito grande se comparar com os números de 2011 66% no número de mortos a menos em acidentes aqui na capital sim a gente tem conseguido obter bons números isso se deve a conscientização a sensibilização da sociedade e a ação do poder público que é a questão da fiscalização quando se faz uma operação de trânsito quando se faz uma blitz na verdade o objetivo daquilo ali do estado é coibir essas infrações é evitar que esses acidentes aconteçam nós estamos trabalhando de uma forma preventiva e a população acha que o objetivo da fiscalização é punitivo mas não é punitivo é preventivo é retirar esse condutor embriagado da via por exemplo no caso de uma operação de lei retirar esse condutor embriagado da via antes que ele cometa um acidente antes que ele atropele alguém André mas não é só de um condutor embriagado que provoca acidente a gente tem um nível de audiência muito grande no trânsito de Campo Grande e das demais cidades onde o sinal da CBN chega com nitidez aqui em Campo Grande neste momento milhares de motoristas estão dirigindo ouvindo a nossa entrevista ouvindo o nosso bate-papo e neste momento dificilmente nós vamos ter alguém embriagado são 10 e 11 da manhã mas aí pode acontecer ainda agora os estressados eu percebo eu sou motorista também percebo como está difícil complicado e perigoso a gente dirigir no trânsito de Campo Grande está faltando um pouco de paciência também falta um pouco de paciência as pessoas acabam descontando o seu estresse no volante o trânsito das nossas cidades infelizmente viraram campos de batalha as pessoas disputam o espaço falta a gentileza eu primeiro sempre eu primeiro inclusive o dia 29 que é o dia que vai ser feito o workshop é o dia da gentileza então acabou culminando nessa questão também e falta a gentileza falta aquele bom senso de que se a pessoa deu a seta para entrar na faixa deixar essa pessoa entrar não gerar uma disputa isso pode causar um acidente e o que eu pego e falo você avançar um semáforo nós temos muito esse tipo de infração de avançar um sinal vermelho você vai ganhar 30 segundos a mais no seu deslocamento quando muito e qual o risco que você está correndo nisso então isso que as pessoas precisam exercitar muitas vezes eu vejo dirigindo você vai numa velocidade dentro da velocidade da via e começa a observar pega um carro que está andando mais rápido e vai acompanhando ele você vai fazer paradas no semáforo e você vai chegar próximo ao seu destino e você vai ver o carro vai estar 10 metros 15 metros quando muito na sua frente tem que seguir o fluxo com paciência tem que seguir o fluxo porque vai ter vai ter o fluxo de veículos vai ter outros veículos parados outras paradas as regras são para todos André quem vai poder participar desse workshop crime de trânsito com vocês as inscrições estão abertas para toda para toda a sociedade ela entrando no site do DETRAN nós temos uma aba no site do DETRAN ela clica lá e vai ser direcionada para poder fazer a inscrição na UAB é gratuita a inscrição? a inscrição é gratuita e nós vamos fazer a doação do alimento por isso nós pedimos a entrada um quilo de alimento no recível a entrada um quilo de alimento porque nós vamos fazer uma doação para uma instituição posterior ao evento a sua palestra você vai falar sobre a fiscalização de trânsito e o seu dever social sim o objetivo dessa palestra é justamente mostrar esse dever social mostrar a importância do fiscalizar a importância da presença do Estado um exemplo simples uma porta de escola que há uma reclamação geral da população que precisa utilizar aquele espaço precisa passar por aquela via geralmente escola com locais de grande fluxo quando não tem a presença do agente ali ou dos drones ou dos drones agora vira aquele caos na situação na escola e a hora que o agente está simplesmente fazendo orientação ali você vê que tem essa fluidez então o objetivo dessa palestra é justamente mostrar esse dever social a questão do embriagado quando a gente faz uma operação de lei C que vai fazer o teste do etilómetro em vários condutores a gente acaba se deparando sim com muitas pessoas que estão dirigindo a grande maioria não ingeriu bebida alcoólica mas o nosso objetivo é retirar aquele que ingeriu porque aquele é um potencial causador de acidente isso é fato nos acidentes que nós temos à noite durante a madrugada geralmente geralmente a pessoa um dos dois condutores envolvidos no acidente está alcoolizado além do André Canuto chefe de fiscalização do DETRAN que está aqui conosco também vai acontecer a palestra as leis de trânsito em defesa da vida do Erickson Carlos Lagoim que é membro da comissão de mobilidade urbana da UAB o dever do estado na segurança viária a palestra de Fábio Lani Goldfinger que é coordenador do núcleo criminal do Ministério Público a necessidade de aplicação das penas nos crimes relacionados ao trânsito palestra de Fernando Chemin Curia e juiz auxiliar e da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e um debate dirigido representantes do Tribunal de Justiça do Ministério Público da UAB da Polícia Militar da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul que vai ser mediado pelo DETRAN André quero agradecer a gentileza de você vir aqui e trazer informações tão importantes desejar sorte nesse workshop também Obrigado eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês São 10 horas e 16 minutos agora em Campo Grande eu conversei com André Canudo chefe do setor de fiscalização do DETRAN de Mato Grosso do Sul CBN Campo Grande oferecimento Unigran Capital a única em Campo Grande com nota máxima no MEC Unimed Campo Grande cuidar de você esse é o plano A Unibrad Universidade Corporativa Bradesco com iniciativa de aumentar a sua saúde financeira elaborou dicas para você conseguir organizar melhor suas finanças conhecer os produtos de crédito como os empréstimos ou financiamentos suas características seus benefícios e os custos por sua utilização é essencial para se evitar o endividamento usar o crédito com responsabilidade deve ser uma prática constante anote essa dica e concorra a cinco intercâmbios na semana de 20 a 26 de maio no concurso cultural Quem Sonha Poupa para conhecer o regulamento acesse educaçãofinanceira.bradesco e confira as condições de participação o portal jpnews.com.br está sempre ligado em tudo que o estado de Mato Grosso do Sul se liga jpnews.com.br sempre ligado Atenção genuína é uma vocação um desafio uma decisão mais que um sentimento consolidar a atuação de excelência a um processo de aprendizagem que em nossa história acontece há 46 anos e traduz o alto padrão de confiabilidade em tudo o que fazemos nossa referência é o futuro sem abandonar a capacidade de perceber as pessoas promover inovação para estar presente em momentos especiais da sua vida Hospital Proncor Atenção Genuína 24 horas Da Gosto Construir O Guia da Construção Hoje vamos falar de telhas metálicas Telhas metálicas aliam custo-benefício com instalação rápida e baixa manutenção também proporcionam agilidade a obras industriais e residenciais Há inúmeros tipos de telhas galvalumes galvanizadas termoacústicas pré e pós pintadas Além disso existem alguns formatos básicos divididos em trapezoidal e ondulado Tudo depende do estilo da obra e do gosto do cliente A telha ondulada é mais usada em telhados de pequeno e médio porte devido ao formato senoidal Já a telha trapezoidal pode ser usada em coberturas de prédios residências e instalações industriais de vários portes A Irmãos da Agosto fabrica telhas que se adequam facilmente ao seu projeto pois são feitas sob medida para evitar o desperdício durante sua obra Acesse irmãosdagosto.com.br ou ligue para 67-3509-6700 e saiba mais Irmãos da Agosto perfilados metálicos A força do aço moldada há 54 anos com tecnologia e perfeição Você ouviu da Agosto Construir O Guia da Construção Quarta-feira é dia de mata-mata da Copa do Brasil na CBN O Verdão viaja para o Maranhão São Paulo Correia Palmeiras Às 6h15 da noite com Marcelo Duol e Gabriel Dudziak E não é só isso a rodada reserva um encontro de tricolores O primeiro duelo será no Morumbi As oito e meia da noite com Oscar Ulisses Mário Marra e Rafael Prates Quando a bola parar de rolar o central da bola entra em campo na CBN com os destaques da rodada Futebol Globo no rádio Futebol Globo no rádio Futebol Globo no rádio pode ligar que aqui tem jogo No mês de aniversário da CVC você ganha um mundo de presente os melhores descontos para você montar as suas férias com o apoio que só a CVC oferece tudo em até doze vezes iguais quer só passagem ou só hotel quer passeio ou só alugar um carro na CVC você monta a sua viagem do seu jeito agora se quiser uma viagem completa é só dizer no mês de aniversário CVC ganha um mundo de presente quer férias vai de CVC de quinta a sábado suas noites ficam muito mais saborosas com os menus exclusivos do Ernesto Café Bar são pratos preparados especialmente para você com todo o sabor da culinária brasileira feita de um jeito informal e delicioso além de um ambiente muito agradável torne seus jantares muito melhores venha para o Ernesto rua Manuel Inácio de Souza esquina com Espírito Santo por você a gente não para crescemos e construímos um hospital próprio com atendimento adulto e pediátrico nos reinventamos com mais de 1.700 médicos cooperados e realizamos oferecendo laboratório próprio com certificação para que você não pare se reinvente cresça e realize Unimed Campo Grande por você 46 anos de evolução a Enzo Jeep preparou uma oferta exclusiva para você ouvinte CBN somente neste mês Jeep Compass Longitude Flex 2018 com emplacamento grátis isso mesmo o carro com o melhor valor de revenda do Brasil com emplacamento grátis não perca tempo diga que é ouvinte CBN e garanta esta oferta exclusiva Enzo Jeep Costa e Silva e Afonso Pena 3311-0100 ou WhatsApp 99277-6067 99277-6067 no trânsito de sentido à vida Costelaria agora com sistema de buffet de terça a sexta no almoço buffet com costela à vontade ou rodízio completo no jantar pratos à la carte Costelaria três anos o seu ponto de encontro com pessoas especiais e de bom gosto CBN Campo Grande oferecimento Unigran Capital a única em Campo Grande com nota máxima no MEC Unimed Campo Grande cuidar de você esse é o plano Política em Destaque com Pércio Albuquerque 10h23 agora na capital de Mato Grosso do Sul está na linha Tércio Albuquerque nosso colunista nosso analista de política bom dia Tércio bom dia Otávio bom dia ouvintes da CBN bom agora há pouco eu falei eu entrevistei aqui o chefe do setor de fiscalização do DETRAN e aí eu comentei com ele que muitos carros estão no trânsito ouvindo a CBN eu recebi aqui uns quatro whatsapp de motoristas que realmente ouvindo a CBN no trânsito então há esses motoristas agora que também estão preocupados não só com as questões relativas a acidentes a pessoas que bebem e saem dirigindo por aí mas elas também estão preocupadas com o futuro do país e a política faz parte da vida dessas pessoas sejam eles empresários sejam eles motoristas de aplicativo sejam eles estudantes enfim e aí a gente tem uma semana aliás o presidente da república vai ter domingo aí uma manifestação que a gente não sabe se ele vai ou não porque é uma manifestação que vai cobrar deputados e senadores justamente contra aqueles que o Bolsonaro mais precisa e falando em Bolsonaro precisa o que ele mais está precisando agora é aprovar aí as medidas provisórias Tércio que estão vencendo e se ele não conseguir isso aí como é que vai ficar pois é isso é um grande problema que Bolsonaro está enfrentando esse desacerto até agora com o Congresso Nacional em que pese os discursos dizerem que está se afinando mas na prática que a gente vê que não ele precisa aprovar pelo menos 11 medidas provisórias que estão perdendo a validade precisam ser renovadas sob pena por exemplo de uma delas da reforma administrativa restaurar os ministérios que foram extintos por ele e aí ampliar para 29 ministérios de novo pois é ele está correndo um sério risco de ter que ampliar né não e está muito interessante porque o discurso do Centrão que define as votações no Congresso é no sentido de já indicar quem serão os novos ministros da cidade de integração enquanto o discurso do presidente é de que vai ser renovada a medida provisória que isso não vai acontecer então está um descompasso entre os dois executivos legislativos que precisa se afinar eu acho que não é interessante para o país que haja esse desacerto e menos ainda que se amplie de novo o parque administrativo nacional porque aí os custos são muito maiores então ele tem essas dificuldades junto com isso ele está agora com responsabilidade de responder ao Supremo sobre esse decreto do armamento em que ele extrapolou o limite da lei na regulamentação liberou o uso até de fuzis para os particulares ainda que não se tenha a compra aberta desses fuzis mas pela lei está liberado para porte de arma para quem quer comprar fuzil além de revólveres e pistolas e o Supremo vai dar o prazo para ele se explicar e é interessante Otávio a gente lembrar que esse excesso de regulamentação que ele praticou quem tem competência constitucional para resolver definitivamente é o Congresso Nacional isso está lá no artigo 49 inciso 5 da Constituição dizendo que quando o presidente extrapola o limite na regulamentação o Congresso pode por decreto legislativo caçar o decreto do presidente e ele que se enquadra então perde a validade então esse confronto não é benéfico para o país e a gente espera que o Bolsonaro se alie e se afine em termos de discurso com o Congresso como Paulo Guedes está conseguindo fazer tentando contornar a reforma da Previdência para que o Brasil não sofra mais consequências danosas a economia nós estamos vendo caindo a cada instante o dólar ultrapassando a casa dos 4 reais e 10 centavos então tudo isso é uma falta de articulação política que precisa ser feita o mais rápido possível entre o Executivo e o Legislativo Federal viu Otávio Daqui a pouco eu vou falar com a Márcia Paravise lá em Brasília o PSL não sabe se vai apoiar a manifestação de domingo está uma dúvida danada o pessoal vai ou não vai quem que vai quem que não vai ouvimos ontem Bolsonaro no discurso no Rio de Janeiro afirmando de que não é ele que está convocando e nem ele que está apoiando e que essa passeata é contra os políticos e ele falou isso olha o problema do Brasil são os políticos aí fica difícil dele poder alinhar um discurso no Congresso quando ele discursa como presidente atacando os políticos do Brasil então está bem truncada essa passeata esse movimento de domingo porque o partido do presidente não quer apoiar o presidente disse que não apoia também mas então quem é que vai para lá defender o presidente se o próprio partido e ele não estão interessados nisso então está meio truncado vamos aguardar para ver se efetivamente vai dar a repercussão que ele quer pois é e a gente fica de olho aqui torcendo para que o país saia desse marasmo que o desemprego continue aumentando e as pessoas querem trabalhar as pessoas querem ganhar dinheiro as pessoas querem que o país avance geração de emprego e renda e essa reforma da previdência precisa ser aprovada rápido e aí cada vez que há esse impasse para a reforma da previdência e nós estamos falando já em outubro deste ano se tudo correr bem para que ela seja aprovada Pércio ontem me perguntaram e eu não tive resposta eu gostaria que você ou quem está ouvindo a gente também fizesse essa reflexão reforma da previdência é só isso que a gente tem? não o que está tem mais nada tem mais nada porque assim parece que se não aprovar a reforma da previdência esse governo está fadado ao fracasso não tem nenhum plano econômico aí não para poder olha só o que está sendo discutido nisso Otávio eles estão pautando tudo na reforma da previdência para retomar o crescimento do Estado com uma retenção de recursos de um trilhão de reais mas para os próximos dez anos isso, longo prazo ao passo em que uma reforma tributária que precisa ser feita no Brasil que pode ajudar inclusive na geração de emprego e renda e não representar essa dificuldade dos empresários em produzir no Brasil porque ninguém aguenta a carga tributária está sendo relegada ao segundo plano está lá está lá no Congresso mas está parada e ademais disso se essas situações não se resolverem por exemplo se não houver aprovação do adicional de duzentos e doze bilhões de reais para o governo diz ele que agora em julho para Bolsa Família e em setembro para o país porque não vai ter dinheiro para pagar mais nada então há que se ter uma ação mais concreta do governo para mostrar o que efetivamente o Brasil precisa fazer porque o que se mostra é se não passar a reforma da presidência acabou o Brasil não pode ser assim acabou o Brasil mas os impostos eu continuo pagando todos os dias para onde é que está esse dinheiro é complicado oremos Tércio Albuquerque como diz o Waldir vamos pedir a Deus porque ele tem a solução para todas as coisas é verdade obrigado pela sua participação um grande abraço esse foi Tércio Albuquerque nosso analista nosso colunista de política aqui na CBN é claro que a gente faz aqui a avaliação do todo a gente aqui não partidariza a gente aqui não faz nenhum juízo de que está certo ou está errado a gente demonstra e esse é o papel da imprensa a gente avalia as preocupações que são coletivas hoje nesse momento e a gente sabe que inclusive aqueles que votaram e que apoiaram esse governo também estão preocupados porque todos têm pressa e a gente torce a gente espera que tanto o Congresso Nacional os deputados são 513 deputados 81 senadores da República que todos eles possam compreender o momento que o país vive e dar as mãos ou pelo menos tentar compreender a importância e a pressa que o cidadão brasileiro que está desempregado que busca ocupação no mercado tem por isso a gente vai continuar acompanhando e fazendo as reflexões necessárias aqui torcendo sempre pelo Brasil 10h31 vamos ao repórter CBN antes do repórter CBN nós vamos lá para a governadoria onde está a Gabi Couto acompanhando aí a campanha de entrega dos agasalhos enfim vamos lá Gabi Couto Bom dia Otávio bom dia ouvintes da rádio CBN eu falo aqui da governadoria onde foi feito o dia D da campanha do agasalho a questão uma vida a mobilização foi prorrogada até o dia 27 de maio até essa data qualquer pessoa pode doar aí um cobertor um agasalho que não estiver usando e todo esse material será destinado às famílias carentes dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul a primeira dama e também madrinha dessa campanha Fátima Zambuja destacou aí que o governo tem feito uma espécie de competição dos servidores para ver quem arrecada mais tudo isso com o objetivo de conseguir bater um novo recorde de arrecadações para esse tipo de ação a assessoria de imprensa aqui do governador também pediu para a gente já iniciar uma publicação que o Parque dos Poderes estará fechado neste domingo Repórter CDN Oferecimento Uniprime Cooperativa de Crédito Sólida na Atuação Prime no Relacionamento e Hospital Proncor Atenção Genuína 24 horas 21 de maio de 2019 Mais de 490 mil pessoas se inscreveram em 24 horas no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ou em Seja No ano passado a marca foi atingida em dois dias O prazo abriu ontem e as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 31 pela internet A Polícia Civil identificou o homem que aparece em imagens de câmeras de segurança tirando contra um morador de rua em Santo André no ABC Paulista O crime aconteceu no último dia 11 A prisão preventiva já foi decretada O homem é um empresário da cidade e está foragido O nome dele não foi divulgado A desigualdade de renda dos brasileiros atingiu entre janeiro e março o patamar mais elevado da história Segundo a Fundação Getúlio Vargas o número vem subindo desde 2015 O indicador usado para fazer o monitoramento vai de 0 a 1 Quanto mais próximo de 1 maior é a desigualdade Em março o índice ficou em 0,627 A pesquisa também mostrou que a renda dos mais ricos cresceu 8,5% e a dos mais pobres caiu 14% em 7 anos A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma operação contra uma quadrilha acusada de praticar crimes a mando do deputado estadual Vandro Lopes Gonçalves A ação ocorre em 6 cidades São cumpridos 20 mandados de apreensão O parlamentar é suspeito de ordenar a morte de uma pessoa contrária ao prefeito de Magé A vítima Paulo Henrique Dourado Teixeira denunciou um esquema de licitação fraudulenta na gestão municipal e chegou a ser ameaçada de morte Ele foi assassinado a tiros em março do ano passado A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,49% com 93.315 pontos O dólar comercial está em queda de 0,58% cotado a R$ 4,080 O euro vale R$ 4,551 baixa de 0,61% Rádio de Brasília 11,35 Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora Em Brasília a informação de Rodrigo Serpa Bom dia, Rodrigo Bom dia, Frederico Olha, o jornalismo profissional se faz mais importante do que nunca em meio aos ataques à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão em todo o mundo ataques esses potencializados pelas redes sociais Essa constatação foi feita durante o painel de abertura da 13ª Conferência Legislativa sobre liberdade de expressão realizada aqui na Câmara dos Deputados em parceria com o Instituto Palavra Aberta O tema este ano é liberdade de imprensa e responsabilidade Participam do debate representantes de vários veículos de mídia e também parlamentares O presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Paulo Tone Camargo criticou a atuação de empresas de tecnologia na distribuição de conteúdos e apontou danos às democracias Tonei afirmou que nenhum Estado nem ninguém deve ter o poder de decidir o que a sociedade deve ou não saber Já o presidente da Associação Nacional de Jornais Marcelo Reck lembrou que o Brasil é o sexto país mais perigoso do mundo para o exercício do trabalho jornalístico Frederico Ok, obrigado Rodrigo Serpo Agora vamos a Goiânia Informação de Aldene Lopes Bom dia Bom dia Frederico Representantes do Ministério Público de Goiás os bombeiros e da Polícia Civil estiveram novamente na barragem de água da Fazenda do Cantor Sertanejo Gustavo Lima na cidade de Bela Vista de Goiás ontem O barramento fica às margens da Geo 020 Após a vistoria a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente deu um prazo de três dias para que a represa seja esvaziada o titular da DEMO o delegado Luziano de Carvalho explicou que não é necessário secar toda a represa ela tem cinco metros de profundidade o esvaziamento de quatro metros já evitaria um possível rompimento a medida foi tomada porque a visita de ontem na visita de ontem foram identificadas rechaduras e infiltrações no barramento a sugestão do delegado é que o cantor busque o licenciamento ambiental e depois disso faça um projeto mais elaborado para manter a represa a instabilidade da barragem foi percebida na última quarta-feira por funcionários da fazenda a assessoria de imprensa de Gustavo Lima disse que ao perceberem os problemas as autoridades foram avisadas imediatamente e um comunicado foi entregue a quatro famílias que moram abaixo do barramento esclareceu também que o cantor ainda não foi notificado sobre o prazo para esvaziamento mas que o trabalho de retirada da água já começou Gustavo Lima diz que desde 2017 busca uma licença ambiental para a represa junto à secretária estadual de meio ambiente Frederico Bom dia Frederico um preso que cumpri pena no regime semiaberto por furto e roubo rompeu a tornozeleira eletrônica que estava usando e a deixou em um poste de energia elétrica próximo a um terminal de ônibus em Aparecida de Goiânia cidade aqui da região metropolitana da capital o caso aconteceu nessa segunda-feira o equipamento que é usado para rastreamento foi recolhido pela polícia militar e devolvido à diretoria geral de administração penitenciária o detento agora é considerado foragido da justiça e terá alteração na pena voltando para o regime fechado lembrando que nos últimos meses outros presos do regime semiaberto ou que aguardam julgamento também tiveram atitudes parecidas como essa de ontem aqui em Goiás um deles por exemplo rompeu a tornozeleira eletrônica e a colocou em um galo a diretoria de administração penitenciária não informou a quanto tempo ele estava com o dispositivo Frederico obrigado Pedro Paulo agora onze horas e trinta e oito minutos economia esporte política cidadania é com a CBN noventa e três vírgula sete FM a rádio que toca notícia CBN Campo Grande oferecimento Unigran Capital a única em Campo Grande com nota máxima no MEC Unimed Campo Grande cuidar de você esse é o plano 10 horas e 40 minutos agora na capital de Mato Grosso do Sul vamos a Dourados o Douradense que gosta de inverno já pode comemorar o problema é que o frio que chega na região sul também chega aqui em Campo Grande a partir de quinta-feira portanto a temperatura deve cair lá na região sul do estado com a chegada de uma nova frente fria a Lilian Reck nossa correspondente lá em Dourados conta mais sobre essa possibilidade uma frente fria deve chegar em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira derrubando a temperatura nos termômetros hora de tirar casacos e cobertores dos armários porque pelo jeito esta é a largada para a chegada do inverno a estação começa oficialmente no dia 21 de junho com a aproximação desta que é a estação mais fria do ano as frentes frias devem ser agora ainda mais frequentes uma vez que existe mais atuação das massas de ar de origem polar em Dourados a mínima prevista para amanhã é de 13 graus já na quinta-feira pode chegar a 9 na sexta-feira a temperatura cai ainda mais e chega aos 7 graus temperatura que deve ser mantida no sábado quem não gosta de frio não precisa ficar preocupado não na segunda-feira dia 27 os termômetros começam a subir gradualmente e a mínima registrada será de 18 graus de Dourados Lilian Rec para a rádio CBN Campo Grande Bom, nós vamos agora direto lá para o aeroporto quem está lá é o Paulo Cruz nosso colunista aqui do CBN Motors enfrentando o problema assim como ele várias pessoas enfrentando dificuldade nesta manhã de terça-feira Paulo, conta para a gente o que é que aconteceu aí no aeroporto Olá pessoal bom, deixa eu dar a minha opinião aqui de quem estava no aeroporto agora embarcando para as Campinas e depois para Belo Horizonte então, perdi a conexão várias pessoas perderam a conexão aqui no aeroporto dos voos da Azul então, causa aquele transtorno aquele incômodo pessoas chateadas claro, com compromisso o meu, por exemplo já atrasou todo a gente está indo para São Paulo para São Paulo depois para Belo Horizonte para ter um encontro com executivos da Fiat para a gente trazer informações para vocês aqui no nosso CBN Motors mas já bagunçou tudo vou chegar a acabar chegando bem atrasado no meu compromisso mas, fui realocado estou a bordo agora de uma aeronave da TAM e esperamos chegar aí com mais agilidade pelo menos conseguiram nos encaixar em outro voo eu aí o Paulo Cruz dando essa colaboração essa contribuição falando aí de problemas com a nossa nosso transporte aéreo bom, são 10 horas e 42 minutos agora na capital de Mato Grosso do Sul vamos falar de um tema preocupante no último sábado o Corumbainse jogou em casa lá no estádio Arthur Marinho contra o Iporá a equipe perdeu a partida por 2 a 0 e a torcida cobrou os jogadores no próprio gramado ali, no próprio estádio porém, a cobrança se estendeu também para ameaças que colocaram em risco a vida de um dos jogadores do clube isso mesmo a Isabelle Mello tem mais informações sobre, explica pra gente o que é que aconteceu lá em Corumbá no último sábado dia 18 de maio o Corumbainse entrou em campo no estádio Arthur Marinho em casa contra o Iporá de Goiás pelo campeonato brasileiro série D 2019 enquanto o galo Carijó perdia por 2 a 0 para a equipe goiana nas arquibancadas a torcida reclamava do resultado e os ânimos ficaram exaltados entre torcedores e jogadores ao final da partida a polícia militar teve que se posicionar junto ao alambrado na área que dá acesso ao túnel para que os jogadores pudessem descer para o vestiário sem correr riscos o até então meia atacante do galo Carijó Marlos dos Santos foi um dos alvos de reclamação da torcida segundo o atleta um dos torcedores que estava próximo ao campo encostado no alambrado jogou cerveja e começou a xingá-lo após a sua substituição a confusão que parecia ter sido encerrada dentro de campo se estendeu até a sede do Corumbaense localizada na avenida General Rondon no domingo dia 19 três homens invadiram o clube após render outro atleta da equipe que estava do lado de fora conversando pelo telefone conforme relatos o trio estava armado e abriu todos os quartos do alojamento atrás de Marlos então o que realmente aconteceu porque todo momento o cara estava me ameaçando a partir do momento que acabou no meu tempo eu vencendo o verciário o cara começou a jogar TV de mim me curtiu me xingando falando que ia me matar que ia me pegar lá fora a única coisa que eu falei para ele que eu estava esperando ele lá fora e eu estava dormindo aí chegou lá três caras armados e rendeu o moleque que estava falando com a mãe dele eu estava dormindo não vi nada graças a Deus meu quarto estava com a porta trancada aí eles mostraram o revólver para o moleque falaram que estava cheio de bala e falaram que era para mim e que falaram que ia voltar mais tarde para me pegar entendi então você estava no clube no momento que eles entraram eu estava eu estava no clube eu estava dormindo eu estava no quarto eles chegaram a bater no meu quarto só que a gente tem o costume de quando alguém bater a gente só abrir quem falar entendeu e graças a Deus isso ajudou muito também Marlos agora você já teve a sua rescisão com o clube ainda existe contrato com o clube só que eu já conversei já com os diretores eu acho que quinta-feira descobri a minha passagem para a minha casa e a rescisão ela vai ser feita entendeu mas eu quis ir embora eu quis sair de lá o mais rápido possível entendi então para Mato Grosso você não volta não nunca mais é uma pena é uma infelicidade acontecer uma coisa dessa ainda mais a gente presenciando um momento desse foi um livramento de Deus eu sei que Deus tem um plano muito grande na minha vida eu sei que tudo aconteceu com a transmissão dele mas graças a Deus eu estou bem eu estou vivo isso é o que mais importa Marlos disse a CBN Campo Grande que a rescisão do contrato ainda não foi oficializada mas que não pretende voltar para Mato Grosso do Sul isso ainda existe contrato com o clube só que eu já conversei já com os diretores eu acho que quinta-feira descobri a minha passagem para a minha casa e a rescisão ela vai ser feita entendeu mas eu quis ir embora eu quis sair de lá o mais rápido possível entendi então sem expectativa de voltar daqui para Mato Grosso você não volta não nunca mais é uma pena não é uma infelicidade acontecer uma coisa dessa foi um livramento de Deus eu sei que Deus tem um plano muito grande na minha vida e eu sei que tudo aconteceu com a transmissão dele mas graças a Deus eu estou bem eu estou vivo e isso é o que mais importa o caso é investigado o caso é investigado pela polícia civil da cidade que irá identificar os autores que de acordo com testemunhas estavam de cara limpa pelas imagens das câmeras de segurança e depois apurar se os três invasores são realmente torcedores do corumbaense muito obrigado Isabelle Mello falando para a gente desse caso preocupante a gente lamenta que a torcida ainda tenha esse tipo de atitude né e lá em Corumbá a gente espera que a polícia consiga identificar o autor e dessa ameaça preocupante a um atleta e lamenta né que a imagem do estado para um atleta que vem aqui defender o time lá de Corumbá e algum torcedor revoltado tenha tido aí essa iniciativa lamentável 10h47 CBN Campo Grande oferecimento Unigran Capital a única em Campo Grande com nota máxima no MEC Unimed Campo Grande cuidar de você esse é o plano você quer fazer uma pós-graduação de qualidade com grandes nomes da sua área a Unigran Capital acaba de lançar novos cursos de pós-graduação em Campo Grande cursos nas áreas da saúde direito empreendedorismo agronegócio marketing digital e muito mais venha estudar com uma metodologia inovadora e os melhores professores do Brasil aulas presenciais e aos finais de semana não perca essa oportunidade confira a lista completa de cursos e inscreva-se em pós.unigrancapital.com.br somos os melhores somos Unigran por você a gente não para crescemos e construímos um hospital próprio com atendimento adulto e pediátrico nos reinventamos com mais de 1.700 médicos cooperados e realizamos oferecendo laboratório próprio com certificação para que você não pare se reinvente cresça e realize Unimed Campo Grande por você 46 anos de evolução A sua fome chega chegando causando na sua vida sem hora nem dia Boca foi feita para comer A gente entende Entende tanto que a loja Burger King da Mascarenhas de Moraes é drive-thru até as 4 horas da madrugada todos os dias Isso mesmo Todos os dias você pode comer o seu lanche tomar um shake e provar aquela novidade até as 4 horas da madrugada Estamos esperando você e a sua fome aqui na Avenida Mascarenhas 2470 no Comper Burger King do seu jeito Do que sua empresa precisa? Gestão? Ter controle e eficiência dos processos e uma equipe engajada? Crescimento? Identificar as melhores oportunidades para o seu negócio e crescer de forma sustentável? Ou governança? Ter uma gestão com transparência que harmoniza a família a empresa e o patrimônio? Pensando nestes desafios a Fundação Dom Cabral desenvolveu o PAEX um programa que reúne empresas de médio porte em busca de um modelo de gestão com foco em melhoria de resultados e aumento de competitividade Entenda melhor como a melhor escola de negócios da América Latina pode mudar a realidade da sua empresa Informações 99633 6002 Fundação Dom Cabral para ser relevante CBN Campo Grande oferecimento Unigran Capital a única em Campo Grande com nota máxima no MEC Unimed Campo Grande cuidar de você esse é o plano Apresentação Otávio Neto São 10 horas e 50 minutos agora em Campo Grande O PROCON Municipal deu início esta semana a operação Dia dos Namorados e em entrevista a CBN Campo Grande o subsecretário do PROCON explicou como será a fiscalização vamos ouvir Ingrid Rocha Começou na segunda-feira a operação Dia dos Namorados do PROCON Municipal As fiscalizações serão realizadas até o dia 11 de junho véspera do Dia dos Namorados Em entrevista a CBN Campo Grande o subsecretário do PROCON Valdir Custódio explicou que serão fiscalizados motéis floriculturas joalherias e lojas de artigos de presente O subsecretário também falou sobre o que será fiscalizado A operação do PROCON Campo Grande dos Dia dos Namorados irá fiscalizar motéis sex shoppings irá fiscalizar floriculturas joalherias e lojas de presente Cada estabelecimento ele possui uma peculiaridade mas em suma quando nós falamos dos sex shoppings nós falamos dos motéis é muito comum e nós temos recebido uma demanda significativa que denuncia a existência de produtos vencidos Então nós estaremos lá olhando a validade dos produtos sobretudo a precificação a correta cobrança dos valores em cartão de crédito parcelamento isso é o que a gente vai fiscalizar das floriculturas a questão da precificação é muito importante a questão de não se obrigar a que é uma modalidade de venda casada é um valor mínimo para parcelamento no cartão nós já tivemos denúncia sobre esse tema em específico e vamos agir em cima e os outros estabelecimentos quase todos é a questão da validade de produtos e precificação correta sintonize 93,7 FM CBN A Enzo Jeep preparou uma oferta exclusiva para você ouvinte CBN somente neste mês Jeep Compass Longitude Flex 2018 com emplacamento grátis isso mesmo o carro com o melhor valor de revenda do Brasil com emplacamento grátis não perca tempo diga que é ouvinte CBN e garanta esta oferta exclusiva Enzo Jeep Você sabia que é possível investir em imóveis com diversificação praticidade e aluguéis isentos de imposto de renda com o reaquecimento da economia brasileira os fundos imobiliários são uma ótima alternativa para investimentos conte com os melhores para investir agende uma reunião sem custo com um assessor Lifetime e avalie suas aplicações Lifetime Investimentos a sua assessoria XP em Campo Grande lifetimeinvest.com.br ou ligue 3213-7480 A escola Maple Bear traz para Campo Grande a metodologia canadense considerada a sexta melhor do mundo a que o seu filho é ensinado em um ambiente bilíngue de verdade com imersão total no inglês as amplas salas estimulam a interação e o aprendizado de forma natural e agradável para proporcionar um ensino de excelência e formar grandes líderes no futuro Maple Bear agende uma visita 3014-2939 O valor do aluguel está diretamente relacionado com a localização e o tamanho do seu imóvel veja o que está sendo cobrado na mesma região esteja disposto a negociar defina qual será a garantia financeira fiador seguro fiança título de capitalização crédito pago ou alugue sem fiador alugar comprar vender ou investir em imóveis conte com a Pérez Inteligência Imobiliária ligue 3324-1040 ou acesse pérezimóveis.com cresce 6313-J viva o estilo Harley Davidson venha para a concessionária Rota 67 e conheça Softail Slim 2019 despojada e carregada de personalidade do motor V-Twin Milwaukee 807 para chegar ao futuro rapidamente e neste mês com condições especiais na modalidade de financiamento Harley 1 entrada mais parcela de 972 e 41 mais recompra garantida entre em contato com um dos nossos consultores Acesse rota67hd.com.br e venha para o mundo Harley Davidson no trânsito desentindo a vida Costelaria agora com sistema de buffet de terça a sexta no almoço buffet com costela à vontade ou rodízio completo no jantar pratos à la carte Costelaria 3 anos o seu ponto de encontro com pessoas especiais e de bom gosto CBN Campo Grande oferecimento Unigran Capital a única em Campo Grande com nota máxima no MEC Unimed Campo Grande cuidar de você esse é o plano Os Bastidores de Brasília com Márcia Paravise Márcia Paravise falando com a gente direto da Capital Federal bom dia Márcia Bom dia Otávio bom dia ouvintes Muito bem Márcia ontem à tarde você tomou um café da tarde com a senadora Soraya Tronique o que é que rolou nesse bate-papo com a imprensa Márcia Exatamente Otávio ouvintes tomamos um café da tarde no gabinete da senadora Soraya Tronique bom ela fez ela não poupou críticas Otávio ouvintes ao ao bem né a partido lembrando aí que tem três ministros no governo ela disse que o partido precisa defender o governo no Congresso né que afinal de contas o partido tem se beneficiado na campanha eleitoral né na última campanha claro na campanha onde Bolsonaro ganhou o partido se beneficiou e agora os partidos do Centrão se movimentam segundo ela pra boicotar o governo pensando na próxima eleição Bom a gente vai restabelecer o contato com a Márcia Paravise que está falando aí de um encontro que ontem a imprensa teve lá em Brasília com a senadora Soraya Tronique e o PSL não sabe se vai pra rua a gente ainda não tem a informação de se o próprio presidente da república vai estar na rua no próximo domingo nesse evento que já começa a ficar mais amplo inicialmente seria um evento apenas para protestar contra os deputados e senadores mas alguns setores já tentam fazer com que esse evento ganhe aí uma repercussão mais ampla e a Márcia está acompanhando lá Márcia esse evento a Soraya Tronique a nossa senadora aqui do estado ela vai estar nessa manifestação no domingo ela disse isso? Sim Otávio ela disse que vai estar ela garantiu que estará nós perguntamos se em Campo Grande ou aqui em Brasília ela disse que não decidiu ainda porque talvez ela esteja aqui em Brasília mas de qualquer forma ela vai participar das manifestações no domingo e aí vale destacar aqui Otávio ouvintes que a bancada do PSL ainda não decidiu a questão sobre a manifestação e o presidente do PSL Luciano Bivar hoje de manhã ele disse que não acha viável esta manifestação essas manifestações aí convocada para domingo então o partido vai decidir hoje à tarde se vai apoiar ou não mas de qualquer forma a senadora já disse que ela vai Marcia a Soraya Tronique ela fez uma cobrança muito dura ao Onix Lorenzoni que tipo de cobrança foi essa me soou meio estranho ela defende tanto o presidente Bolsonaro de repente ela própria foi lá e cobrou o presidente porque o Onix é o presidente é o governo Exatamente Exatamente Bom, Otávio ela cobrou que o Onix logo no início do governo disse que teria aí uma quantidade de votos de apoiadores de deputados que apoiam o governo aí a senadora agora vem cobrando ele via redes sociais e ontem ela falou de novo para nós que cadê esses apoiadores que nas palavras dela esses apoiadores não estão se mostrando aí no Congresso chamou os ministros do governo para o chão do Congresso para que eles venham ao Congresso enfim Bom, resumo de toda essa essa aí essa a gente pode chamar aí, né de confusão aí com a senadora Sra. Eletronique o ministro Onix Lorenzoni chamou ela para uma conversa hoje Que horas? Hoje aí no começo da tarde tá marcado para o começo da tarde Vamos acompanhar então, né? Vamos acompanhar depois a gente depois nós vamos tentar vamos tentar conversar com ela ela sempre enfim é tranquila sempre nos recebe bem então a gente vai tentar conversar com ela depois mas, pois é a gente tá também aí sem entender muito bem as reações da senadora e realmente do PSL ela é a única que tá se manifestando aí cobrando os ministros do presidente Jair Bolsonaro principalmente Onix Lorenzoni eles vão conversar hoje aí vamos ver se eles se acertam né? Vamos acompanhar Márcia, obrigado pela sua participação mais uma vez Um bom dia a todos Márcia, para a Vise falando com a CBN Campo Grande Direto de Brasília nossa correspondente do grupo RCN de Comunicação e da Rádio CBN a gente vai agradecendo mas antes vamos pro esporte vamos com as notícias do Gabriel Duziak direto de São Paulo O São Paulo terá um importante desfalque para o duelo de quarta-feira à noite no Morumbi contra o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil O volante lisieiro teve diagnosticado uma grave torção no tornozelo e por isso não estará à disposição por pelo menos dois meses Ele só volta a jogar depois da Copa América Já o Meir Nanes com um incômodo na coxa é dúvida Dessa forma o técnico Cuca precisará de uma nova composição de meio campo e Igor Gomes e Everton podem ganhar espaço ao lado de Tietê Hudson ou Lua Também na quarta-feira pela Copa do Brasil o Palmeiras enfrenta o Sampaio Corrêa no Maranhão A viagem do elenco ao viver de para São Luís ocorrerá nesta terça-feira e o meia Gustavo Scarpa deve ser uma das novidades entre os relacionados O atleta treinou no gramado nesta segunda-feira depois de se recuperar de uma lesão em um tendão da perna direita Ainda assim também há chance de Felipão poupá-lo para o jogo com o Sampaio Corrêa e aproveitá-lo no fim de semana quando o Palmeiras enfrenta o Botafogo no estádio Mané Garrincha em Brasília pelo Brasileirão Já na quinta-feira o Corinthians joga pela Sul-Americana O Alvinegro recebe o venezuelano Deportivo Lara na Arena em Itaquera buscando uma vitória por boa diferença para encaminhar a classificação às oitavas de final e, quem sabe até poupar alguns atletas na partida da volta O técnico Fábio Carilli deve contar novamente com o atacante Clayson que ficou fora do duelo contra o Atlético Paranaense por conta do desgaste físico O Santos por sua vez tem a semana livre para treinos depois da pesada derrota de 4 a 0 sofrida para o Palmeiras O Peixe só volta aos gramados no domingo quando enfrenta o Internacional na Vila Belmiro O volante Alisson e o atacante Derles Gonzalez estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos enquanto Rodrigo e Sacha que ficaram fora da última partida em razão do desgaste serão reavaliados e têm chances de voltar De São Paulo Gabriel Dudziaki Obrigado Gabriel 11 horas e 2 minutos Obrigado pela sua audiência pela sua preferência A gente vai se despedindo hoje mas amanhã 8h30 da manhã estou de volta aqui com mais um CBN Campo Grande agradecendo ao Jusinei Villela ao Luiz Villela Jusinei Villela que comandou tecnicamente o programa de hoje e a gente lembra que todas as reportagens e entrevistas que você ouviu hoje aqui na CBN estarão disponíveis no nosso site no cbncampogrande.com.br Muita informação é a nossa página na internet Siga também a CBN no Instagram arroba CBN Campo Grande Um grande abraço a todos Obrigado